Música Senhor presidente, senhores vereadores, nesta casa, nós só vamos inverter aqui um pouco a a programação do dia em função de que o nosso presidente encontra-se com sua filha no hospital, então então nós vamos passar a apresentação a apresentação do site da Câmara pela empresa Tritoc, de Chapecó, que foi a vencedora aqui da concorrência. Então, portanto, queremos já de imediato passar a palavra para o Alexandre e o Arthur, que vão estar apresentando aqui para os demais vereadores, esse trabalho que será executado aqui na casa. Está ok? Está firme. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar primeiramente o senhor Jaime José Basso, presidente do exercício, e estender o cumprimento a todas as outras autoridades presentes na casa. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui mostrando o nosso trabalho, o trabalho que foi desempenhado para a Câmara. O nosso objetivo aqui é mostrar as funcionalidades do site, o novo site. O grande objetivo do site é aproximar mais a casa da população e os vereadores da população. Então, a gente trabalhou várias tecnologias, trabalhamos as redes sociais, a integração com o site, temos várias funcionalidades, a parte de busca. Então, mais tarde, o meu sócio, Arthur, vai estar mostrando para vocês o funcionamento. A proposta em si seria essa mesmo, integrar mais o site com as redes sociais, trabalhar o que tem de melhor nas tecnologias hoje. E eu vou passar agora a palavra para o Arthur, que ele vai mostrar um pouquinho das funcionalidades do site. Boa noite. O principal objetivo do site, da Câmara, é trazer, como o Alexandre complementou, trazer o usuário, a população, mais perto da proposta da Câmara. E como que a gente vai fazer isso? Então, através de estudos, de usabilidade, de usabilidade, de como distribuir as informações, pensando em todos os pontos do site para que o usuário encontre facilmente o que ele está procurando. Então, trazer uma proposta visual limpa, objetiva, divulgar os trabalhos nos banners, uma parte visual bem chamativa. Então, tudo isso a gente pensou, arquitetou, para facilitar o usuário à busca das informações. Então, vocês podem ver aqui na tela como é um layout bem limpo, as informações estão bem diretas. Na parte aqui do banner central, a gente está trabalhando várias chamadas. Acho que na tela aqui não está vendo. Então, assim, por exemplo, essa tela com o castelinho, trazendo alguns pontos da cidade. Outro detalhe também, a parte de notícias, um foco bastante, título grande, a leitura das informações, de uma forma bem mais interessante e direta do que está hoje no site. Continuando aqui no site, a gente tem a parte da TV Câmara, mostrando a programação, os dias da semana, a parte de vídeos, os últimos vídeos postados no YouTube, toda essa relação integrada. E a parte do Twitter também, que é bastante utilizada. Tudo isso de uma forma bem direta e bem interessante para que o usuário consiga ter todas essas ferramentas com redes sociais, de uma forma bem objetiva. Então, uma das coisas que a gente trabalhou, uma das questões que a gente trabalhou bastante, aqui, um detalhe bem importante na parte da arquitetura de informação que a gente trabalha, é saber distribuir as informações com seus respectivos links. Então, o que a gente fez? A gente separou alguns assuntos da Câmara, relacionados à Câmara, a parte do conteúdo que tem a ver com o cidadão, gestão fiscal, uma área só para os vereadores, destinada às informações, descrições e tal, notícias, a parte de transparência e o contato. São as principais formas de navegação do site. Dentro do cidadão, a gente tem o bacão da cidadania, espaço cultural, câmera.com e os concursos públicos. Daí, a parte de gestão fiscal, no menu direto não tem. Uma outra funcionalidade bacana é que, assim, o usuário, para esses conteúdos que tem bastante informação, a gente não faz o usuário clicar para depois abrir o site, para depois ele abrir um outro link. Então, aqui, nessa navegação, a gente tem uma forma direta de navegação. Então, ah, quero abrir legislação, eu não preciso clicar na Câmara para depois entrar a legislação. Então, são várias funcionalidades que a gente pensou para que facilitasse o usuário. Uma outra área também que a gente pensou em facilitar é a parte dos vereadores, informações dos vereadores. Então, pode clicar no do Sérgio. Nós, na parte dos vereadores, pensamos em passar todas as informações para que o usuário encontre tudo o que ele está precisando do vereador. Então, a foto, o gabinete, e-mail de contato, o Twitter, endereço do Twitter, endereço do Facebook, e um blog, se o caso ele tiver ou não. O blog, o site, né? É, o blog, o site, enfim. Um link que ele possa acessar mais informações sobre os vereadores. Aqui, a gente destinou uma área para falar sobre o vereador, um texto, né? Falando sobre a história. E um link direto, uma integração com o Twitter. Então, tudo o que o vereador for postando no Twitter, ele já vai aparecer automaticamente no site. Então, várias funcionalidades que a gente pensou realmente em trazer para o... Essa é a integração que nós estávamos falando, né? Outro detalhe importante. Dentro do sistema, tudo que é postado, né? No site da Câmara, vai poder ser relacionado ao vereador. Então, nessa página sobre o vereador, todas as notícias relacionadas vão aparecer na página dele aqui. Então, é bem interessante isso também, que o usuário pode filtrar as notícias só relacionadas aos vereadores. Na realidade, ficou uma página direta do vereador para a população, né? Então, o vereador vai ter todas as informações, vai poder postar todas as informações para a população estar buscando, né? Então, aqui, por exemplo, eu abri todas as notícias relacionadas ao vereador Marcelo de Moliné. Como posso pesquisar outros vereadores também. Um outro detalhe interessante é se o usuário não encontrar alguma informação que ele esteja buscando, ele pode abrir dentro do mapa do site, né? A raiz completa do site. Então, toda a navegação vai aparecer nessa parte do site. Então, ó, câmera, comissões, vai aparecer tudo aqui para ele poder buscar o que ele está procurando. Então, tem todas as informações aqui, né? E com todas essas funcionalidades a mais, a gente traz uma maior acessibilidade ao site, uma melhor usabilidade, né? Então, o usuário vai achar melhor, vai ter uma navegação mais intuitiva e, consequentemente, o número de acessos, a divulgação do site vai estar bem maior, né? Um dos principais instrumentos para o vereador estar mostrando o trabalho e, para casa mesmo, estar mostrando o trabalho para a população, né? Usar como uma ferramenta mesmo para aproximar a população da casa, né? Então, vários conteúdos a gente conseguiu manter do site, do site atual. Por exemplo, aqui a mesa diretora, né? Então, ele já vem, já vem a foto, né? Do vereador, todo ele já linkado, né? Todas as informações já estão aqui, né? A mesma foto que aparece aqui aparece lá na página dos vereadores, né? Então, tem tudo, a gente tentou trazer, trouxe, aliás, todo o dinamismo, né? Toda a parte de arquitetura de informação mesmo para o site da Câmara, né? Para que ficasse uma ferramenta mesmo de uso da população e dos vereadores também. Bom, eu acho que o principal aí das novidades do site eram esses, né? E algumas peculiaridades vão ficar a cargo do usuário que, à medida que ele for navegando, ele vai descobrindo, né? Essa essência, né? Essa forma melhor, né? De usar o site da Câmara. Eu gostaria de agradecer a pessoa do Jaime e os demais presentes. Muito obrigado por estar participando desse projeto, né? Que a Tritoque hoje está concluindo mais um projeto de excelência e, com certeza, vai ser um instrumento tanto para a população quanto para a casa e os vereadores. Muito obrigado. Bom, nós queremos agradecer a apresentação e dizer que a gente vai durante o período conversar e aquilo que a gente diz a princípio a gente olha e depois devagarzinho a gente vai ajustando, vai acrescentando. Isso aí faz parte do processo de melhorias e evolução do processo. Então, agradecemos, desejamos também para vocês aí uma boa sorte, né? Estando de parabéns aí por ter levado essa licitação. Muito obrigado, muito obrigado. Isso aí. Queremos agradecer, então. Bom, pessoal, nós estávamos aguardando o retorno do nosso presidente, mas em função do atraso, nós solicitamos a Ivonete Loss e faz a apresentação e depois o Marcelo faz as considerações finais do processo. Enquanto isso, nós vamos adiantando em função da sessão. Então, Ivonete, contigo aí toda a sessão e já está com o microfone da tribuna ligado. Então, tá, pessoal, solicitamos aí um pouco da atenção para que a gente possa dar procedência ao segundo item do dia aqui. Boa noite a todos. Boa noite, vereador. Representando o vereador Marcelinho. Ele teve um problema, iria fazer uma introdução, né? Então, o objetivo desse, dessa nossa apresentação, não vamos nos alongar muito, é falar das atividades desenvolvidas aí nos últimos oito meses no projeto que o PGQP desenvolveu junto à Câmara. Então, é uma espécie de prestação de contas, de conclusão das atividades. Estamos encerrando agora, no mês de dezembro, nossas atividades. Então, viemos aqui trazer essas informações. o Programa Gaúcha de Qualidade e Produtividade, ele completa em 2010 20 anos. Então, nós temos aí uma caminhada de duas décadas trabalhando junto às organizações de todo o Estado, sejam organizações públicas, privadas, não governamentais, também nós temos um trabalho forte, tanto na nossa região quanto no Estado do Rio Grande do Sul. Então, o Programa Gaúcha de Qualidade, ele hoje tem na sua liderança, no comando, no Estado, mais de 100 entidades que são os coordenadores desse trabalho. E essas 100 entidades são empresas, são organizações públicas formando o Conselho Diretor, o Conselho Consultivo, o Conselho Fiscal da organização. Então, não é de ninguém o PGQP, hoje ele é uma marca, ele é um ativo intangível do Estado do Rio Grande do Sul. Somos 15 mil agentes multiplicadores, pessoas que fazem esse trabalho nas regiões, assim como eu tenho feito aqui em Erechim e alguns municípios da região. São mais de 10 mil organizações com termo de adesão que aplicam o modelo do PGQP em busca da excelência no Estado e, no total, são mais de um milhão de pessoas envolvidas nesse trabalho. Ou seja, funcionários, consultores, direções de organizações é um número significativo. O que nós oferecemos para as organizações? deu problema aqui na minha lâmina, na apresentação. Mas, na verdade, isso é o que nós oferecemos nesse trabalho. Informação, capacitação, treinamento da força de trabalho das empresas, das organizações públicas e entidades em geral. Oferecemos reconhecimento, aliás, um parênteses que a gente vai falar no final dessa apresentação também, é a diplomação das organizações que participam dos ciclos anuais, que a Câmara, este ano, estará sendo reconhecida também. E premiação, o prêmio Qualidade RS, que já está na sua 17ª edição, onde já premiou mais de 500 organizações do Estado e fora do Estado. Esse é um elemento interessante, porque algumas outras empresas do Estado de Santa Catarina e Paraná, especialmente aqui mais do Sul, têm vindo ao Rio Grande do Sul desenvolver, através do PGQP, esse trabalho de qualidade, de excelência na gestão. O que nós desenvolvemos aqui na Câmara, então, nestes oito meses, a partir do mês de maio deste ano, foram estes pontos relacionados aqui. Quatro, treinamento de avaliação da gestão dos critérios de excelência. Nós treinamos um grupo de 20 servidores e CCs no modelo que o PGQP dissemina. E, a partir deste treinamento, então, que foram cerca de umas 24 horas de treinamento, nós elaboramos a avaliação da gestão da Câmara. É um documento que está de posse do presidente, onde nós levantamos os pontos fortes da gestão na Câmara, algumas oportunidades de melhoria que já foram implantadas nas atividades a seguir, procurando identificar fundamentalmente as formas de planejamento de controles e promoção de melhorias na casa. E, dessa discussão que este grupo fez, a comissão do PGQP, assim denominada aqui na Câmara, nós fizemos um acompanhamento dessas atividades. Então, todos os gabinetes tiveram envolvidos no programa 5S, no dia D, onde se fez algumas atividades de descarte, organização, padronização com etiquetas do material constante nos gabinetes. Nós começamos um trabalho, esse é um trabalho que foi iniciado de descrição das rotinas administrativas. A Câmara já é marcada por requisitos legais, regulamentares, rotinas estabelecidas na lei. Mas, além disso, tem o como transformar esse requisito legal na prática. E esse trabalho a gente começou desenvolvendo com a descrição dessas rotinas administrativas. Esse aqui eu vou passar para falar daqui um pouco. Nós trabalhamos com a disseminação dos princípios através de banners, a elaboração do organograma da Câmara, o projeto de conscientização para o consumo consciente, de todos os gabinetes receberam os kits de xícaras com logomarca, com padronização visual, no sentido de reduzir o consumo de copos descartáveis, e tem-se feito um trabalho de conscientização para redução de consumo de energia. Vocês podem observar, nos interruptores têm as etiquetas padronizadas como lembrete para o pessoal cuidar quando sai das salas, apagar as luzes. A questão dos papéis e jornais também foi estabelecida uma rotina, tem o período em que os papeleiros podem vir buscar onde retirar esse material. A agenda digitalizada, que era um dos pontos que a gente identificou que era de alto consumo de papel, e com a implantação da agenda digitalizada, o pessoal pode acompanhar online. E a participação em alguns eventos. A reunião da qualidade em Porto Alegre foi um grupo de funcionários aqui da Câmara. No Congresso Internacional da Qualidade também foram dois dias de intensa programação em Porto Alegre. E, mais recentemente, agora, no mês de outubro, a participação de um grupo grande de funcionários, servidores e CCs num evento organizado pelo PGQP, chamado Momentos da Qualidade, com a apresentação dos cases da Santa Casa e da Frasli, de Caxias do Sul. E o que eu quero trabalhar um pouco aqui com vocês é essa ferramenta, pesquisa de clima organizacional. Numa discussão com a equipe, a gente avaliava a importância de ouvir o que os servidores e os assessores dos vereadores tinham a nos dizer, tanto sobre o trabalho realizado pelo programa de qualidade, quanto outros elementos de relacionamento com a liderança, de benefícios, de organização da casa como um todo. então foi criado a comissão do PGQP aqui da Câmara, se debruçou sobre uma pesquisa, elencou, foram 46 perguntas em que os servidores puderam responder. Esta pesquisa foi aplicada no mês de outubro e de 50 formulários entregues, 46 foram devolvidos, respondidos. e 4 voltaram em branco. Então, apenas 4 das pessoas que receberam os formulários optaram por não opinar naquele momento. E o percentual, então, de pesquisas devolvidas foi 92%. Eu que trabalho com isso sistematicamente, posso garantir para vocês que é altíssimo nível, 92% de retorno de pesquisa, mesmo sendo de satisfação. E nos chamou muita atenção foi o alto grau de satisfação que nós analisamos dos servidores. Vocês podem ver por esse gráfico que 98% das pessoas que responderam entenderam como estando muito satisfeitos ou satisfeitos com as atividades desenvolvidas na Câmara. Apenas 2% dos servidores não opinaram. Já neste, então, os próximos, nós vamos falar mais especificamente sobre o programa, sobre o programa de qualidade, tendo em vista que é uma conclusão das atividades. As demais questões, todas elas, pessoal, vocês receberam o relatório, vocês têm esses gráficos com as análises, então vocês podem fazer uma análise individualizada e também procurar pela comissão, ela pode dar maiores explicações. Então, no quesito programa de qualidade, as questões abordadas também nos trouxeram alguns elementos muito significativos. 88% dos entrevistados concordam que o PGQP tem trazido benefícios ao desenvolver essas atividades na Câmara. 12% discordam em parte ou totalmente. Sobre o programa 5S, as atividades desenvolvidas de descarte, organização, padronização visual. 81% dos entrevistados concordam que isso gerou resultados, sejam eles de visualização, de busca por documentos, de organização geral dos ambientes. E, perguntados se eram favoráveis à continuação do programa de qualidade, novamente, um alto índice de entrevistados respondeu que, sim, que são favoráveis à continuidade do programa. Isso trouxe para a comissão, para a equipe que vem esses oito meses trabalhando, um também alto grau de satisfação, porque 94% pessoal dizer que reconhece como um bom trabalho, é muito importante isso. Principalmente porque os programas de qualidade, e quaisquer outros programas, dependem sempre da atuação, da credibilidade das pessoas nos programas. Então, isso demonstra que o programa implantado nestes oito meses tem essa credibilidade. E aqui eu queria fazer uma ressalva com relação a programas de qualidade, pessoal. Não entendam programas de qualidade como ações desenvolvidas nas organizações. Ao contrário, qualidade há muito e cada vez mais é requisito das organizações. Ou seja, é exigência a ser cumprida. Seja na gestão, seja no produto, seja nos relacionamentos. Então, qualidade é fundamental. E a equipe que trabalha aqui na Câmara entende como verdadeira essa premissa. Então, assim, já estou concluindo, o resultado deste trabalho de oito meses desenvolvido aqui na Câmara vai ser reconhecido pelo Programa Gaúcha de Qualidade neste evento que vocês, se não receberam, devem estar recebendo o convite. Foi destinado o convite para todos os gabinetes. é o diploma de participação que certifica a Câmara como uma organização que está em busca da qualidade na gestão. É um evento que vai ser realizado no dia 30 de novembro no Clube do Comércio às 20 horas. Esse aqui é o ingresso que vocês devem receber e que é necessário portá-lo na hora do evento. Então, assim, para concluir, agradecer o espaço, agradecer a confiança da Câmara no Programa Gaúcha de Qualidade quando nos convidou a vir fazer esse trabalho, quando se inseriu neste modelo e deixar um desafio para casa, que é a questão da continuidade. A gente tem aprendido nas organizações que ações por si só, elas não promovem melhorias duradouras. Muitas vezes elas promovem melhorias imediatas. Mas, com o tempo, se não cuidado, é que nem filho, se a gente não cuidar, se a gente não ter atenção, se a gente não se dedicar, ele não cresce, ele não se fortalece, não se renova, não aprende. Então, fica aqui. o desafio para a Câmara em 2012, dar continuidade a esse projeto, porque a gente tem aprendido ao longo dos anos que é o esforço de todos, que vai gerar um grande resultado. Então, quando somos muitos, a gente dilui esse esforço, ele fica menor para cada um, fica um fardo menor para cada um, mas, com certeza, é o que vai garantir um resultado final mais favorável. Muito obrigada. Queremos agradecer a apresentação de Ivonete Aloss, coordenador do PGQP. Nós vamos iniciar a sessão, tem as considerações finais que estão com, ficaria com o Marcelo, no que retornar, ele vai ter a tribuna, tem o microfone para se manifestar. Queremos saudar a todos aqui presentes, uma boa noite a todos e a todas aqui. E, havendo o corno regimental, invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão plenária ordinária de 28 de novembro de 2011. Solicito ao vereador Hernani Melo, primeiro secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores. Partido dos Trabalhadores, PT, Jaime José Basso, Lucas Roberto Farina, Sérgio Alves Bento, Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, Carlinhos Magrão, Partido da República, PR, César Caldarte, Partido Democrático, Trabalhista, PDT, Hernani Melo, Partido do Movimento Democrático, Brasileiro, PMDB, José da Cruz, Partido Progressista, PP, José Rodolfo Mantovani, Partido Social Democrático, PSD, Marcelo de Moliner, Partido Popular Socialista, PPS, Vânia Miola. Ok. Coloco em discussão a ata da sessão plenária ordinária do dia 21 de novembro de 2011. Em votação, os vereadores que concordam com a presente ata, permanecem como estão, os que discordam, que se manifestam. Aprovado com a totalidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas. Recebido o ofício do senhor prefeito municipal solicitando a prorrogação do prazo para envio de informações solicitadas do pedido de informação 016-2011, de autoria do vereador José Rodolfo Mantovani. Recebido o ofício do secretário municipal de segurança pública e proteção social em resposta ao pedido de providência número 0135-2011, de autoria do vereador Sérgio Alves Bento. Recebido o ofício do presidente da comissão de ética parlamentar da Assembleia Legislativa, encaminhando separata do código de ética. Recebido o ofício da presidente da associação Belunese del Mundo Família Direxim, solicitando audiência no dia 2 de dezembro de 2011, às 10 horas e 30 minutos, com os conselheiros da entidade da província de Beluno, Itália, senhor Rino Budel. Recebido o ofício do juiz eleitoral da vigésima zona eleitoral, convidando para a cerimônia de lançamento da carta TRRS de serviços aos cidadãos, a realização do dia 29 de novembro de 2011, na central de atendimento ao eleitor, Avenida Comandante Kremer, 96, Bairro Centro. Lido, senhor presidente. Nesse momento, solicito aos presentes que prestamos um minuto de silêncio, em pesar pelo falecimento da senhora Terezinha Mocelin, a pedido da vereadora Vânia Miola, e da senhora Gentila Miquelin. Pedido do vereador César Caldarte. Passando a ordem do dia, solicito ao vereador secretário que proceda à leitura do pedido de urgência urgentíssima. Senhor presidente, os vereadores abaixo, subscritos, amparados na lei orgânica, em seu artigo 49-A e no regimento interno, especialmente no artigo 147, vem solicitar a tramitação em regime de urgência urgentíssima do projeto de lei legislativo número 041-2011 e suas apreciações na sessão plenária ordinária de 28 de novembro de 2011, tendo em vista a necessidade de aplicação imediata do mesmo. Sala das Sessões, 28 de novembro de 2011. Segue, senhor presidente, o número de assinaturas suficientes. Sete assinaturas. Está ok, não precisa botar em votação. Vereador Serginho. Família e se encontra? Então deixamos na programação normal. Isso. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura do projeto de lei executivo número 214-2011. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Piscina Clube, visando repasse de recursos para auxiliá-la na construção de um muro de contenção. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Piscina Clube, visando ao repasse de recursos para auxiliá-la na construção de um muro de contenção. Parágrafo único. A cópia do convênio de que trata o capo desse artigo será encaminhada à Câmara Municipal de Vereadores em até 30 dias após a data de sua assinatura. Os recursos financeiros totalizam um montante de R$ 40 mil a serem repassados integralmente após a assinatura do convênio. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas através da seguinte dotação orçamentária. Encargos gerais do município. Encargos gerais do município, contribuição financeira a entidades do município, contribuições. Artigo 4º. A Piscina Clube deverá prestar contos ao município dos recursos recebidos através de relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas devidamente atestado pelo gestor do convênio em até 30 dias após o término da vigência do mesmo em conformidade com a lei municipal nº 2.661 de 94 e suas alterações e também com o decreto 3.146 barra 2.006 e suas alterações. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 6º. Essa lei tem vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Erechim 24 de outubro de 2011. Ana Lúcia Silveira de Oliveira Prefeita Municipal em Exercício Parecer Técnico Comissão de Justiça e Redação Parecer Constitucional Vereador Relator Lucas Farina Comissão de Economia Finanças e Orçamento Vereador Relator Hernani Melo Parecer Favorável Após a análise do presente projeto de lei opinamos favoravelmente o mesmo por estar elaborado dentro das normas técnicas contábeis e financeiras estando compatível com a lei orçamentária anual. Lido, Sr. Presidente. Lido o projeto então colocamos em discussão o projeto 214 de 2011 em discussão encaminhamento de votação encaminhamento de votação José da Cruz Sr. Presidente Srs. Vereadores Sra. Vereadora a comunidade que nos assiste nesta noite vem à tribuna Sr. Presidente Sr. Presidente dentro da justificativa ela é importante salutar porque de uma certa forma ela acaba também favorecendo a divisa aonde está hoje a Academia Ar Livre aonde a população está ali usufruindo daquele espaço para praticar então seu exercício seu esporte então esse projeto é bem justificável porque de uma certa forma vem em benefício da comunidade Erechim e também da entidade que está sendo aqui conveniada de uma certa forma este vereador vem à tribuna exatamente para dizer que sou favorável a este projeto de lei por entender a necessidade da construção daquele muro para que aquele muro possa então deixar com que as partes possam usufruir dos seus espaços sem constrangimentos esta é a grande a grande razão na minha concepção e pelo meu entendimento lendo a matéria lendo este projeto de lei entendo sim que existe a piscina clube que tem o seu o seu esporte o seu lazer os seus banhos e que são necessários que o muro possa fazer também a cobertura dessas dessas áreas então a divisão era necessária ela é importante e até mesmo para proteger o patrimônio que ali está porque hoje com aquelas as chuvas que deu e aqueles ventos que deram praticamente destruiu aquele muro que ainda dividia a academia e dividia também o espaço da piscina clube então bem justificável este projeto e tem com certeza o apoio deste vereador era isso seu presidente e seus vereadores por isso sou favorável este projeto por entender a necessidade e a importância de repassar esse recurso a essa entidade para que possa então realizar ali e construir então esse muro de arrimo que vai favorecer as duas partes tanto a população que está ali né usufruindo daquele espaço de lazer quanto a sociedade então piscina clube é senhor presidente e senhores vereadores encaminhamento de votação ah tá então justificativa de voto vereador Lucas Farina senhor presidente senhores vereadores senhor vereador a comunidade que nos acompanha sou favorável ao projeto de lei e o vereador José da Cruz foi feliz nas suas colocações somente acrescentar nas suas colocações que foi uma discussão feita e um acordo feito com a piscina clube então onde a área foi dividida ali com o espaço da academia ao ar livre e a piscina clube estará doando ao município em breve 11 mil metros quadrados de área verde para compensar o espaço que está sendo utilizado pela piscina clube então também é importante fazer essa referência além de tudo que o vereador José da Cruz já falou e também dizer que o município neste acordo conseguiu finalmente registrar depois de 50 anos aquele espaço então tem uma escritura oficial daquele terreno então sou favorável ao projeto de lei e somente fazer essa referência e acrescentar aqui a fala do vereador José da Cruz obrigado senhor presidente não havendo mais ninguém escrito uma justificativa de votos em votação os vereadores que concordam com o presente projeto de lei permanecem como estão os que discordam se manifestam aprovado com a totalidade dos votos solicito 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 o vereador secretário que proceda a leitura do projeto de lei executiva 215 com emenda importante saber que como temos uma emenda né projeto de lei 215 barra 2011 estima a receita e fixa a despesa do município de Erechim estado do Rio Grande do Sul para o exercício financeiro de 2012 este é o projeto de lei do orçamento anual para o exercício 2012 parecer técnico da comissão de economia e finanças vereador relator carlinhos magrão após análise do presente projeto de lei opinamos favoravelmente ao mesmo pois este foi elaborado dentro das normas técnicas contábeis e financeiras vigentes no país sendo compatível com o PPA e a LDO e adequada a capacidade de arrecadação do município estando mesmo apto a ser aprovado pelo douto plenário conforme demonstração do parecer da assessoria contábil em anexo sala das sessões 11 de novembro de 2011 carlinhos magrão vereador relator projeto ok presidente vamos fazer a leitura da emenda então emenda 001 senhor presidente vereador abaixo subscrito vem por intermédio do presente apresentar para apreciação do douto plenário com base na lei orgânica no regimento interno emenda aditiva ao projeto de lei executivo 215 para 2010 com o seguinte teor fica incluso na secretaria municipal de saúde as seguintes ações ações e serviços ações e serviços públicos de assistência geral à saúde construir e implementar a unidade básica de saúde do bairro estevam carraro beneficiando os bairros em adjacências ampliação da unidade básica de saúde do bairro presidente Vargas beneficiando os bairros em adjacências construir e implementar a nova unidade básica de saúde do bairro São Vicente Paulo beneficiando os bairros em adjacências implementar e manter o serviço de atendimento à saúde 0800 visando agendamento e consultas e exames das unidades básicas de saúde agilizando o atendimento e reduzindo as filas de espera fica incluso na Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação as seguintes ações regularização fundiária dos terrenos do bairro de Moliner com a concessão das respectivas escrituras de propriedades regularização fundiária dos terrenos do loteamento Copera Vida localizado Copervida localizado no bairro Petit Vilage com a concessão das respectivas escrituras de propriedade pavimentações construção de ruas passarelas escadarias canteiros e passeios fica incluído nesse item a revitalização melhorias na iluminação implantação de defensas rampas de acesso aos transeúntes no viaduto Rubens Berta localizado na Avenida Maurício Cardoso sobre os trilhos da rede perroviária construção reformas e reparos fica incluso nesse item construção do salão comunitário para associação dos moradores do bairro Petit Vilage pois a comunidade não tem um local para se reunir e nem para as suas oficinas bem como para o uso do grupo da terceira idade conservação e melhoria no sistema viário urbano fica incluso nesse item adquirir e implantar placas de identificação na entrada dos bairros de nossa cidade bem como nos principais pontos de referência existentes no mesmo devido às dificuldades que muitas vezes a comunidade e os visitantes têm em identificar os nossos bairros sala das sessões 28 de novembro de 2011 vereador José da Cruz bancado PMDB lido senhor presidente tendo em vista então a apresentação da emenda o mesmo suspendemos a sessão e solicitamos que a comissão de justiça e redação elabore o parecer sobre a mesma retornamos dentro solicito ao vereador secretário e proceda a leitura do parecer a emenda aditiva ao projeto de lei número 215 barra 2010 parecer técnico comissão de justiça e redação parecer constitucional relator a comissão lido presidente obrigado vereador coloco coloco em discussão projeto de lei número 215 barra 2011 com a emenda com a palavra o vereador José da Cruz senhor presidente senhora vereadora a comunidade que nos assiste nesta noite aqui no plenário desta casa e venho à tribuna senhor presidente para defender aqui né as emenda as emendas de autoria deste vereador no que tange o orçamento do exercício 2012 entendemos que os valores e as metas aqui elencadas dentro desse orçamento do exercício 2012 tem vários programas e metas que se diz respeito a nossa comunidade de Erechim portanto esse vereador também entendeu a necessidade de incluir como metas e esse é o nosso papel esse é o papel do vereador exatamente para que nós possamos discutir o orçamento fazer emendas ao orçamento e também posteriormente aprovar o orçamento ou não enfim com as emendas ou não então esse é o nosso papel e nos cabe então fazer algumas alterações de metas em relação na área de saúde nós entendemos que nas ações de serviços públicos de assistência geral à saúde nós estamos aqui incluindo a construção da unidade de base de saúde do bairro Estevão Carraro beneficiando lá os demais bairros próximos também no bairro Presidente Vargas a ampliação da unidade de base de saúde que beneficia toda aquela comunidade e também a construção do novo complexo que já está inclusive como meta mas está generalizada dentro do do orçamento que é a construção então da unidade de base de saúde do bairro São Vicente de Paulo esse vereador já no início deste mandato também sugeriu com o projeto de indicação o 0800 aonde dá uma facilidade maior para o usuário do sistema de saúde a fazer inclusive o seu contato e a marcação das suas consultas porque entendemos que desta forma é uma forma que nós conseguiremos inclusive eliminar as filas nas UBS eu entendo muito que hoje se nós visitarmos as UBS nós ainda temos este problema das filas né nessas unidades entendemos este vereador entende que através de uma linha né de uma central telefônica nós possamos pelo mínimo valorizar e diminuir até mesmo né o sofrimento dessas pessoas que ficam muitas vezes horas e horas na fila claro que tem que ser uma coisa bem implementada mas a Secretaria de Saúde através do Poder Executivo tem tranquilamente condições de fazer esse serviço e uma outra questão que a gente sempre coloca sempre e esse é um dos nossos objetivos é nas ações de planejamento e gerenciamento de projetos de investimento voltado a moradia popular entendemos que há uma reivindicação antiga aqui da comunidade do bairro de Moliner na regularização né das suas áreas e também é o loteamento Cooper Vida Cooperativa Habitacional para Construir a Vida que foi fundada lá em 1996 né exatamente para diminuir o déficit habitacional no município de Erechim mas até hoje eles estão com problema inclusive de escrituras e não conseguem então regularizar os seus respectivos imóveis e uma outra questão que é sobre pavimentação construção de ruas passarelas escadarias e canteiros e passeios nós entendemos que o viaduto Rubens Berta precisa ser revitalizado né com rampas adequado para a época com defensas e também com uma iluminação mais adequada né porque na minha concepção o viaduto Rubens Berta hoje é um ponto turístico da nossa cidade é um ponto de referência do município de Erechim então eu acredito que precisa ter uma melhoria e uma revitalização também desse nosso viaduto e também a construção e reformas e reparos que é exatamente na Secretaria de Obras que é a construção do Salão Comunitário do bairro Petite Village que é a construção do Salão Comunitário da Associação de Moradores para que lá a comunidade não tenha um espaço sequer para se reunir né e fazer sim as suas discussões e além disso as suas oficinas bem como trabalhar com artesanatos grupo de dança enfim com grupo de idosos terceira idade e a conservação e melhoria do sistema viário urbano que também nós é nítidos a gente que acompanha as comunidades nos bairros da cidade também no interior nós entendemos a necessidade de ter uma identificação nos bairros com placas dizendo este é o bairro X e este é o outro bairro Y nós precisamos dar nome para que as pessoas possam ter mais tranquilidade inclusive para se locomover e as pessoas não só do município de Erechim mas também os nossos visitantes que vem ao município de Erechim para nos visitá-los visitar os familiares muitas vezes não tem a compreensão e não tem o conhecimento aonde fica o bairro X ou o bairro Y então de uma certa forma nós entendemos a necessidade de incluir essas emendas no orçamento anual do exercício de 2012 era isso senhor presidente e senhores vereadores obrigado vereador com a palavra o vereador Lucas Farina excelentíssimo senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora comunidade que nos acompanha nessa noite também que nos acompanha através do site através do canal 16 nome do Evandro aqui cumprimentar toda a imprensa também cumprimentar os representantes da comunidade de São João da Cascata que vinham para um outro projeto mas que não está sendo votado hoje mas que acabam acompanhando e que bom tê-los aqui acompanhando a sessão do dia de hoje dona Helena Bonorino sempre presente discutindo aqui este projeto discutindo ou não fazendo uma reflexão sobre o projeto nós tivemos a oportunidade também de discutir o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e hoje aqui então o projeto de lei que fixa então os valores então a meta e fixa os valores de despesa então para o ano de 2012 nós a única referência o vereador José da Cruz já falou aqui falou um pouco mais sobre as suas sua emenda então suas metas mas nós queremos fazer uma avaliação aqui então que o município trabalha com os pés no chão com estimativa de receita para o ano de 2012 de em torno de 152 milhões de reais então 150.500 então de receita e 1 milhão e 500 mil de como é que se chama reserva de contingência obrigado vereadores então é importante colocar que o município de Erechim ao longo dos anos vem crescendo então o seu orçamento anual e dá para se trabalhar com essa estimativa em função também do crescimento dos últimos anos também é importante colocar aqui do aporte que tem sido feito pelo próprio governo federal então muitos recursos oriundos do governo federal isso também implica no acréscimo então do orçamento anual do município de Erechim nós temos também queremos colocar aqui que o município tem trabalhado ao longo dos anos sempre na porcentagem porcentagem então de cada secretaria nas áreas sociais no caso educação saúde sempre tem trabalhado com valores superiores ao necessário então ao exigido pela lei então também fazer esta referência na questão do orçamento referente as secretarias que trabalham o social do nosso município também nós queremos fazer aqui uma referência além de tudo isso que já coloquei que dentro do orçamento anual estão também as demandas do orçamento participativo então são 16 regiões do nosso município 83 núcleos então que trabalham aí um recurso destinado para as obras do orçamento participativo de 5.359.660 reais para o ano de 2012 então recursos então onde as comunidades associações os bairros do nosso município tiveram a oportunidade de discutir apresentar demanda depois foram feitas todas as avaliações seja ela financeiras de projeto dentro das possibilidades e se fechou então em 5 milhões quase 5 milhões e meio de reais de recursos destinados às obras decididas pela própria comunidade do nosso município então desde a implantação do orçamento participativo pela primeira vez temos a oportunidade de ter já especificado obra por obra recurso por recurso cada real aplicado em obras das nossas comunidades já está especificado então na lei de orçamento anual então podemos aqui acompanhar cada uma das comunidades aqui estava verificando um exemplo a própria comunidade de São João da Cascata que recebe mais recursos então para dar continuidade à construção do belo pavilhão que está sendo ampliado construído e que inclusive no domingo que vem tem festa quem quiser participar da grande festa do São João da Cascata está convidado então é importante também fazer essa referência até porque desta forma através do orçamento participativo as pessoas do nosso município e a população ajudaram a construir o orçamento e o recurso que volta então lá para a sua comunidade para a sua associação para o seu bairro de alguma forma então está auxiliando o governo nessa forma democrática de participação seria muito mais fácil o prefeito a vice-prefeita definir lá dentro do seu gabinete e qual seria a obra mas não se optou por através desse governo o governo de oportunidade estar dialogando com a comunidade de portas abertas indo até a comunidade indo até o bairro vereador Basso vereador Serginho para discutir o que é a prioridade para aquela comunidade para aquele bairro então somente fazer essa referência aqui eu acho que legítima demanda do vereador José da Cruz onde solicita aqui a inclusão de algumas metas somente fazer uma referência aqui na questão da saúde na unidade básica do bairro Estevam Cararo já está colocado no orçamento participativo 50 mil reais então para o projeto e a contrapartida para iniciar então a construção lá da UBS no bairro Estevam Cararo somente fazer essa referência e nas demais eu acho que somos favoráveis dentro das possibilidades do município e de serem incluídas essas metas nós somos favoráveis então que a gente possa resolver os problemas da nossa comunidade erichinense então senhor presidente senhores vereadores em nome aqui do governo municipal como líder do governo e dos vereadores da bancada a gente vem solicitar o voto favorável então a esse projeto de lei que estabelece fixa então o orçamento para o ano de 2012 para o município de Erechim obrigado senhor presidente obrigado vereador com a palavra o vereador Jaime José Basso senhor presidente demais vereadores a comunidade aqui que nos prestigia a imprensa os internautas aí que nos acompanha também saudar aqui José Carlos nosso membro da executiva do Partido dos Trabalhadores dona Helena nosso presidente da Associação de Moradores do bairro Chavo de Caval que também está ali tocando uma bela obra bem como funcionários do Barissu do IP e este vereador vem à tribuna também um pouco colocar sua alegria neste processo todo primeiro lugar porque estamos de uma certa forma uma receita de 150 milhões que serão investidos ou aplicados no nosso município e que nós estava olhando aqui o orçamento participativo onde que o plano de investimento para 2012 onde que o vereador Farina já citou mas em primeiro lugar porque nós gostamos da ideia da participação da sociedade então tem que ter presente que nós fizemos nós sempre fizemos a defesa desse projeto porque e os vereadores que acompanham as reuniões tem visto o bom e o belo debate que acontece então temos aí 134 prioridades para o ano que vem sendo de 82 núcleos distribuído em 16 regiões então está aqui está tudo organizado inclusive os valores e as obras prioritárias de cada bairro então esse é um belo documento para a gente fazer um debate e mostrar para a sociedade quem participou já sabe e os que não participaram a gente pode fazer o debate dizendo está aqui nos próximos meses podemos discutir as outras prioridades porque essas aqui serão construídas então acho que isso eu quero enaltecer porque esta é a novidade da nossa do nosso governo polisiana bem como o vereador Farina está 4 milhões e 400 Secretaria da Agricultura nós aprovamos a criação dela portanto está aqui belos programas que estão sendo desenvolvido então isso é importante apenas esclarecer para a população os valores que nós temos aqui e olha acho que cabe falar aqui também no valor a ser aplicado na Secretaria da Educação 37 milhões e 900 esse é o valor que o município de Erechim destina quer dizer por lei na questão da educação então portanto está aqui desde alimentação creche pré escola são várias demandas aqui que nós temos aqui para a comunidade queremos colocar a disposição caso a comunidade queira mais esclarecimento quais são as principais prioridades de cada secretaria e olha esse tema aqui que quando entra no tema saúde é um tema que nós de fato muito nos preocupa porque tem a preventiva curativa e portanto o município de Erechim tem uma dotação de 30 milhões no ano de 2012 para que seja aplicado investido na questão do tratamento e na prevenção na questão da saúde do nosso município então portanto quero apenas colocar o número para a população que também nos acompanha aqui os demais presentes aqui o quanto é importante a aprovação desse projeto e eu tenho um tema que eu gosto muito de falar que é a secretaria de desenvolvimento econômico são 4 milhões e 500 que vai na qualificação de recursos humanos das relações institucionais socioeconômicas infraestrutura da indústria e comércio e serviço apoio ao funcionamento das agências de desenvolvimento e apoio ao funcionamento do escritório descentralizador da junta comercial são 4 milhões e meio que esta secretaria estará aplicando no município de Erechim acho que esse valor com o tempo tem que repensar porque o desenvolvimento de uma cidade a gente tem visto que nós precisamos continuar fortalecendo desde do sonho de ter uma empresa do empreendedor individual do micro do pequeno e do médio aliás agora se damos em conta que se precisamos continuar desenvolvendo a nossa região a nossa cidade e a nossa região e bem como aqui também a secretaria de obras 19 milhões com mais os 5 do orçamento participativo 25 milhões em obras quer dizer 24 e pouco quase 25 milhões em melhorias no ambiente de trabalho nos bairros da nossa cidade e no embelezamento dessa nossa cidade então os senhores vereadores demais comunidades que nos prestigiam e nos acompanham nós votamos favorável sem dúvida não inclusive na emenda do vereador José da Cruz votamos favorável no sentido que tudo que vem para melhorar sem dúvida nenhuma nós continuamos votando favorável porque nós amamos essa cidade porque a melhor cidade sem morar é que nós ajudamos a construir era isso senhor presidente e demais vereadores obrigado vereador encaminhamento de votação justificativa de voto em votação vereadores que concordam com a emenda permaneça como estão quem discorde se manifeste aprovado pela totalidade dos senhores vereadores coloque em votação o projeto de lei número 215 barra 2011 com a emenda vereadores concordam permaneça como estão quem discorde se manifeste aprovado pela totalidade dos senhores vereadores solicito ao vereador primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de lei número 41 legislativo 41 barra 2011 denomina artéria de nossa cidade de rua Havane Terezinha de Boni dos Santos bancária artigo primeiro é dada a denominação de rua Havane Terezinha de Boni dos Santos bancária artigo segundo artéria localiza-se em parte da chácara número 15 do loteamento Andréa Kinizinski lote rural número 58 da linha 1 sessão Paiogrande iniciando na área verde do loteamento novo Atlântico até a rua Irineu Fiorentim direção oeste-leste artigo terceiro a placa indicativa continuar os seguintes eles rua Havane Terezinha de Boni dos Santos bancária essa lei entre vigor na data de sua publicação diz o artigo quarto Erechim 1º de novembro de 2011 Sérgio Alves Bento vereador líder da bancada do PT parecer técnico comissão de justiça e redação parecer constitucional vereador relator Hernani Melo comissão de desenvolvimento social parecer técnico parecer favorável vereador relator Jaime Basso lido senhor presidente obrigado vereador coloque em discussão projeto de lei legislativo número 41 barra 2011 caminhamento de votação justificativa de voto em votação vereadores concordam que o projeto de lei legislativo número 41 barra 2011 permaneça como estão quem discorde se manifeste aprovado pela totalidade dos senhores vereadores dito ao vereador vereador secretário que proceda a leitura dos requerimentos número 92 ao 94 barra 2011 dos pedidos de providência dos números 223 ao 232 barra 2011 e do 234 ao 237 barra 2011 e a indicação número 11 barra 2011 requerimento 092 barra 2011 autoria vereador césar caldarte requer da câmara municipal estudo de viabilidade para que a mesa diretora da câmara municipal estenda os benefícios do convênio que a prefeitura municipal celebrou com o banco do brasil para os servidores do poder executivo seja feita aos servidores do poder legislativo requerimento 093 barra 2011 vereador autor marcelo de moliné requer da câmara municipal realização de sessão solene em homenagem aos 30 anos da associação atlética unidos do becos a realizar-se no dia 16 dezembro 2011 às 20 horas requerimento 094 barra 2011 autoria vereador hernani melo requer da câmara municipal a realização de audiência pública para discutir o processo de funcionamento do serviço móvel de urgência de erechim o SAMU pedido de providência 233 barra 2011 autoria vereador josé da cruz solicita a municipalidade da limpeza do canteiro situado na lateral da rua joaquim de mora faitão entre os números 1219 a 1275 atrás da capela Santo Antônio bairro Aldarioli e providencie o corte de galhos secos que estão interrompendo o fluxo de carros pedido de providência 224 autoria vereador César Caldarte solicita a municipalidade a sinalização e pintura do estacionamento oblíquo na rua Sarandi lado par entre a rua Itália e a avenida Uruguai pedido de providência 225 vereador César Caldarte autor solicita a municipalidade a realização de audiência pública com os jovens que ocupam as vias públicas principalmente nos finais de semana para que respeitem a legislação pedido de providência 226 autoria vereador César Caldarte solicita a municipalidade de estudo e viabilidade para que o ônibus para que os ônibus intermunicipais utilizem a rua Clementina Rossi para terem acesso a BR 153 pedido de providência 227 vereador autor César Caldarte solicita a municipalidade para que faça a restauração daquele que foi o símbolo da colonização de Erechinho Castelinho pedido de providência 228 para 2011 autoria vereador Carlinhos Magrão solicita da municipalidade a realização de operação tapa-buraco na rua Demétrio Costa no bairro Linho pedido de providência 229 vereador autor Carlinhos Magrão solicita a municipalidade a realização de serviços de melhorias bem como faixa de segurança na rua Sergipe perto da Sinaleira com a rua Francisco Fernando Lozina no bairro Bela Vista pedido de providência nº 230 autoria vereador Carlinhos Magrão solicita a municipalidade a revitalização dos canteiros centrais da avenida Maurício Cardoso pedido de providência nº 231 barra 2011 autoria vereador Carlinhos Magrão solicita da municipalidade que sejam relocados os bancos que foram retirados da primeira quarta da avenida Maurício Cardoso no centro pedido de providência 232 autoria vereador Carlinhos Magrão solicita a municipalidade a doação de bancos para a área de lazer do seminário Nossa Senhora de Fátima pedido de providência 234 vereador José da Cruz autor solicita a municipalidade que seja feita a limpeza bimestral dos terrenos adquiridos pela prefeitura atrás da escola Luiz Badalotti e a poda dos espinhos da área verde da escola pedido de providência 235 barra 2011 autoria vereador José da Cruz solicita a municipalidade seja feita terraplanagem nos terrenos atrás da escola Luiz Badalotti para fins de construção de um campo de futebol 7 pedido de providência 236 também autoria vereador José da Cruz solicita a municipalidade que seja colocado 10 bancos na área de educação infantil e ensino fundamental da escola Luiz Badalotti para que os alunos possam suprir indicação 011 barra 2011 vereador José da Cruz solicita a RGR Rio Grande Energia que proceda a troca de um poste de luz que está caído na rua Paulino Medeiros 27 do bairro José Bonifácio pedido de providência 237 vereador autor vereador Carlinhos Magrão solicita que seja colocado quatro bancos no canteiro em frente à prefeitura lado direito embaixo da árvore do IP roxo em frente às instalações novas do Senac lido o senhor presidente obrigado vereador coloco em discussão requerimentos pedidos de providências indicação inscrições com a palavra vereador César Augusto Caldarte presidente senhora vereadora senhores vereadores quero saudar a comunidade que nos prestigia nesta noite nesta sessão saudar também aos telespectadores do canal 16 aos internautas quero saudar o Evandro da Rádio Orixinho uma satisfação tê-lo mais uma vez conosco eu venho à tribuna senhor presidente para falar e justificar três dos seis pedidos de providências que nós temos os cinco pedidos de providências que nós temos protocolado na noite de hoje e primeiramente eu venho falar a respeito do pedido de providências 224 barra 2011 onde nós estamos solicitando a municipalidade vereador Lucas para que efetue a pintura do estacionamento oblíquo na rua Sarandi entre a rua Itália e a avenida Uruguai aquela artéria aquela artéria tinha já a pintura do estacionamento do estacionamento oblíquo e em função da repavimentação que foi feita na mesma pelo menos da rua Alemanha até a avenida Uruguai aquele trecho da Sarandi entre a rua Itália e a avenida Uruguai ela ficou sem a pintura e muitos veículos hoje estacionam oblíquo e outros estacionam paralelo então nós estamos solicitando para que a municipalidade providencie a pintura do estacionamento oblíquo para evitar esses problemas inclusive na semana passada também votamos um pedido de providências para que o setor competente da municipalidade proceda a algumas alterações na Sarandi daqueles veículos que vão para a rua Itália tanto de um lado como do outro em função de vários acidentes terem acontecido ali perto da farmácia Itália e como foi feito logo abaixo na rua Passfundo então no momento que for efetuada a pintura deste estacionamento oblíquo que já se proceda a sinalização com tachões e pintura também nos dois lados da rua Itália lado direito e lado esquerdo da rua Sarandim outro pedido de providências 226 barra 2011 nós estamos sugerindo para que a prefeitura municipal através do seu setor competente proceda um estudo de viabilidade para que todos os ônibus que saem da rodoviária tanto municipal como interestadual ao invés deles saírem da rodoviária e irem para a avenida 7 que eles utilizem a rua Clementino Rossi para sair da cidade sabem os senhores vereadores que nós viemos há muito tempo debatendo essas questões de trânsito principalmente na avenida 7 de setembro isso tem quando nos horários de pico de fronte à universidade vários problemas têm sido enfrentados em função do número de ônibus que estão aí e mais aqueles intermunicipais tanto da rodoviária estadual como interestadual se nós temos a pavimentação da rua Clementino 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 Rossi que dá um acesso para a BR-153 não tem motivo para os ônibus da rodoviária tanto estadual como interestadual que se dirijam até a avenida 7 para depois entrar na BR-153 então a sugestão é que saiam da rodoviária e imediatamente peguem a Clementino Rossi e vão sair lá na BR-153 eu vejo também como uma possibilidade da redução dos problemas de trânsito que nós temos na avenida 7 de setembro o outro pedido de providências que estamos discutindo na noite de hoje é a restauração do Castelinho do símbolo da colonização da região do Alto Uruguai não só da Erixim da região do Alto Uruguai vereador Carlinhos Magrão e tenho certeza que vai se pronunciar após fez no início do ano mais precisamente no mês de abril um pedido de informações à prefeitura municipal para que esta informasse se existe alguma licitação em andamento ou perspectiva de se fazer uma licitação para a reforma do Castelinho o vereador depois deve se pronunciar e dizer qual a resposta que o executivo deu mas nós estamos nesse pedido de providências solicitando que o executivo vereador Basso proceda urgentemente a reforma do Castelinho a fachada do Castelinho até está com condições mais ou menos agora se as pessoas vão lá atrás na parte de trás do Castelinho vão ver que existem vários problemas e se nós não tomarmos providências urgentes nós estaremos prestes a perder todo esse patrimônio histórico do município do Erechim e aproveitando essa oportunidade vereador presidente nesse um minuto que me falta eu queria dizer que além daqui um pouco de acontecer alguma coisa com o Castelinho nós temos que tomar providências urgentes junto com o Conselho Municipal de Cultura para que faça esse cadastro e inventário de nossos prédios históricos que se façam cadastros para que não se perca mais a história do município do Erechim vários prédios estão sendo demolidos e nós temos que ter consciência que junto com esses prédios demolidos parte da nossa história se foi isso já há longo tempo desde a Catedral São José desde a Igreja Matriz São José então isso nós não podemos mais deixar que aconteça então que o executivo tome providências urgentes para que a gente possa fazer esse cadastro e que se tome esses prédios e que se tome as medidas necessárias para evitar a demolição e que a gente preserve o pouco que ainda temos da cultura do município de Erechim muito obrigado obrigado vereador com a palavra vereador Carlos Antônio Zanini cumprimentar o presidente desta casa vereador Marcel de Moulinère cumprimentar também meus colegas senhores vereadores Vânia Miola cumprimentar a todos que nos prestigiam nesta noite nesta casa a imprensa cumprimentar também aqueles que nos acompanham através do canal 16 TV Câmara aos internautas que acompanham o nosso trabalho de cada vereador através do site desta casa primeiramente senhor presidente gostaria de falar a respeito do pedido de informação a qual o vereador César Caldarte acabou de falar nesta tribuna no dia 1º de setembro do mês 9 solicitei para o poder público um pedido de informação a respeito do Castelinho como se referia o vereador César até porque é um patrimônio histórico do nosso município tem uma história muito interessante até gostaria de colocar aqui algumas palavras que muitas pessoas do nosso município não sabem o trâmite um prédio que abrigou a comissão de terras no estado do Rio Grande do Sul na década de 80 funcionavam ali com os objetivos vereador César de comandar a imigração e a colonização de regime e região suas principais funções na época eram de marcar lotes urbanos e rurais abrir ruas e avenidas construir praças além de conceder aos imigrantes a infraestrutura necessária para o início de uma nova vida e aí por diante vai poderíamos ficar aqui lendo vários fatos de antigamente a utilidade do Castelinho recebi a resposta desse pedido de informação no final do mês de setembro que houve sim houve uma licitação a qual essa licitação o vereador César foi feito uma contratação primeiramente para fazer um serviço de projeto foi citado um valor no valor o empenho também já foi feito empresa ganhadora é a outra Amare Arquitetos uma empresa de Maral a qual foi ganhadora da carta convite o valor desse empenho para fazer esses projetos é o valor de 59.096 empenhado o contrato praticamente já está assinado com um prazo para início dessas obras pós feito o projeto aí será licitado a segunda etapa que é a mão de obra da restauração do Castelinho do nosso município de Leixim então recebi esse pedido de informação através do secretário da administração Gerson Bert a qual nos passou então agora iremos aguardar o término a conclusão para após sim ser efetuado a restauração quero falar também a respeito do pedido de providência 230 231 232 e o 237 primeiramente quero falar a respeito do pedido de providência 237 a qual solicitei em 2009 solicitei em 2010 e hoje faço um novo requerimento aqui vereador Marcelo requerimento 237 esse já é um pedido antigo fiz uma visita junto ao Senac é um órgão prestador de cursos profissionalizantes hoje no nosso município a qual me solicitaram em 2009 ainda alguns bancos a qual hoje tem hoje 170 alunos que fazem cursos no Senac são 30 alunos na parte da manhã e 140 alunos no turno da tarde hoje são 3 cursos curso administrativo curso de aprendizado em comércio e o curso em supermercado então são 170 alunos hoje eles tem um intervalo de manhã de 15 minutos e um intervalo pela parte da tarde de 15 minutos também a qual eles descem dos cursos e ficam aí pela frente sem ter onde ficar praticamente sem ter onde fazer seus lanches então estou aqui vereador Lucas fazendo refazendo novamente esse pedido de informação esse requerimento gostaria que o senhor levasse até o meio ambiente a qual é responsável pela pasta que desse uma atenção em cima do Senac são 3 anos que eles vêm reivindicando isso e eu acho que está faltando um pouco de bom senso até com eles porque 3 anos para colocar 4 bancos não acredito que o governo municipal não tenha verba para que isso aconteça também fiz o pedido de providências número 230 a qual solicita uma revitalização junto aos canteiros centrais na Avenida Maurício Cardoso em frente a Pompeia até a esquina da Nelson Welles está faltando uma revitalização e também solicitando aqui estive no seminário domingo passado e me impressionei com o que acontece vereador Hernani domingo à tarde ali passam centenas de pessoas durante os fins de semana um lugar fantástico de lazer onde as famílias vão com seus filhos enfim rezar e passar o domingo o vandalismo com os bancos conseguiram quebrar o concreto dos pés dos bancos é coisa incrível está lá para ver são 4 ou 5 bancos e aí encontrando aí algumas pessoas conhecidas me solicitaram o vereador Carlinhos teria como nos através do executivo o líder do governo vereador Lucas se tivesse a possibilidade do governo ceder a Nossa Senhora de Fátima ali 3, 4, 5 bancos até pelo fluxo de pessoas que ali passa nos fins de semana então seria também um pedido de providência desse vereador e gostaria de falar aqui também vereador Lucas a respeito do pedido de providência 231 eu recebi uma informação essa semana que foram retirados alguns bancos aqui da frente da Pompeia essa semana relocados dali para colocar em outros lugares porque não tem banco foi as informações que eu recebi fui até o local só para concluir senhor presidente fui até o local para me certificar e realmente foram tirados os bancos da Avenida Maurício Cardoso ontem passei a noite também um movimento intenso pelo que eu vejo acho que tem que ser aumentado tem que ser colocado porque o fluxo de pessoas agora com o verão está concentrado nessa avenida Maurício Cardoso Avenida 7 e não sou eu que digo é só subirem a noite nos fins de semana no domingo pela parte da tarde vocês vão ver o movimento enorme que tem então seria essas minhas reivindicações se pudesse levar isso ao nosso executivo vereador Lucas Farina a comunidade agradece seria isso senhor presidente e senhores vereadores muito obrigado obrigado vereador Carlos Antônio Zanini agora com a palavra vereador José da Cruz senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora mais uma vez eu venho a essa tribuna exatamente para discutir agora os pedidos de providência e nesta semana este vereador esteve nesses locais e também além desses pedidos de providência nós temos alguns que é uma indicação e é requerimento inclusive do vereador Mirim João Paulo Chagas D'Ambros onde pede algumas providências em relação a área comprada pelo município para posteriormente ampliar a escola Luiz Badalotti ou até mesmo fazer alguma alguma questão maior em relação aquela comunidade escolar mas o que eu quero dizer o que mais me chamou atenção é exatamente o pedido do vereador Mirim que chama-se atenção em relação a limpeza da área que a comunidade escolar está pedindo para que providencie exatamente a limpeza daquela área que fica hoje localizada atrás do complexo da escola Luiz Badalotti para que possa então fazer a limpeza que daqui um pouco os alunos possam até usufruir daquele espaço para suas atividades físicas e além de colocações de banco também dentro do pátio da escola exatamente para que possa então usufruir na hora de recreio até mesmo para que os pais na hora de esperar os alunos possam então se acomodar de uma forma melhor então esse vereador entende a necessidade compreende o pedido e o pleito do vereador Mirim e tenho a certeza absoluta até porque fui cobrado pela direção da escola também para apresentar esses requerimentos aqui nesta noite para reforçar inclusive o pedido feito pelo vereador Mirim o João Paulo Chagas D'Ambros e além disso esse vereador também fez um pedido de indicação da troca de um poste que está caindo na rua Paulino Medeiros número 27 no bairro José Bonifácio e também uma poda de árvore praticamente uma quadra inteira atrás da Capela Santo Antônio lá no bairro Aldarioli mais precisamente no loteamento Ulisses Guimarães a passagem lá principalmente de caminhões e de ônibus fica impossível porque tomou conta aquelas árvores né inclusive os passeios né vereador Serginho atrás daquela daquela daquele salão da comunidade lá juntamente com a Capela Santo Antônio no bairro Aldarioli então é um pedido dos moradores e este vereador faz jus então fazer aqui os pleitos né da nossa comunidade Erechim porque entendemos que este também é o nosso papel portanto estamos aqui dentro da nossa representativa representatividade popular e também entendemos a necessidade de ser encaminhado às pastas competentes para que sim possa então automaticamente ser executado acredito que muitos desses pleitos são pedidos de manutenção são pedidos que é fácil a sua execução não demanda de grandes recursos até porque isso já está dentro do cronograma das secretarias a manutenção a limpeza a colocação inclusive de bancos enfim a manutenção e a limpeza de praças e passeios públicos logradouros como etc então entendo a necessidade desse pedido de providência e esse vereador pede então a aprovação dos mesmos porque assim possamos fazer com que a comunidade seja contemplada nesses pleitos também sou favorável aos demais pedidos de requerimentos aqui feito pedido de providência aqui feito pelos vereadores César Augusto Caldarte também pelo vereador Carlinhos Magrão porque entendo a necessidade se o povo tem nos procurado porque a comunidade nos pede e eu sempre tenho dito que muitas vezes quem mora no local é que convive com o problema quando convive com o problema é lógico que a comunidade nos cobra e com o dever de nos cobrar por isso nós também temos o dever de dar a satisfação e também fazer a nossa prestação de conta no encaminhamento dos seus pleitos a nossa comunidade portanto peço a aprovação desses pedidos de providência aos senhores vereadores para que assim a comunidade possa ter de fato o seu pleito atendido por esta municipalidade era isso senhor vereador senhor presidente e senhores vereadores obrigado vereador José da Cruz dando sequência com a palavra o vereador Hernani Mello nobre presidente vereador Marcelo de Mouriner no qual eu cumprimento nesse momento também saudar os meus colegas vereadores vereadora a comunidade que nos acompanha aqui na casa do povo dentro dessa sessão a imprensa fazer uma saudação especial ao meu amigo Vezoloski que nos traz aqui na noite de hoje um convite da igreja cristã Maranata vai realizar um culto no dia 4 de dezembro às 20 horas e está convidando todos os vereadores funcionários desta casa um culto de ação de graça em favor das autoridades importante isso porque a própria bíblia sagrada diz que nós temos que orar pelas autoridades e a igreja vem fazer esse trabalho esse culto fazendo realmente nesse sentido então eu quero cumprimentar e parabenizar pelo trabalho que vocês realizam aqui no nosso município eu venho a essa tribuna senhor presidente neste momento dizer que sou favorável a todos os pedidos as solicitações feitas pelos senhores vereadores porque são todas elas pertinentes e vem das pessoas que representam o povo de Erechim e essas solicitações chegam a esta casa devido a demanda que a nossa cidade tem e por solicitação do nosso povo eu acho que são todas elas pertinentes e todas elas passíveis de realizações então sou favorável a todas elas mas venho aqui nesse momento para fazer uma reflexão e para centralizar a minha fala no requerimento 094 de minha autoria no qual solicita que esta casa após esta discussão aprove este meu requerimento que solicita a realização de uma audiência pública para nós representantes legítimos da nossa comunidade discutir o processo de funcionamento do serviço móvel de emergência que é o SAMU todos os senhores tem conhecimento que este serviço tem sido foi implantado no nosso município neste ano e que no meu entendimento ele é um serviço essencial um serviço importante um serviço que traz ganho para a nossa comunidade mas ele tem que sofrer algumas adequações no seu com relação ao seu funcionamento o SAMU uma ambulância equipada com diversos equipada com equipamentos é redundante mas equipadas com equipamentos de primeiros socorros que faz um atendimento às pessoas que necessitam não é um simples transporte de pacientes é uma ambulância que presta o serviço até chegar ao hospital mas que tem sofrido e eu já fiz aqui desta mesma tribuna desta mesma casa eu já fiz aqui um comentário a respeito deste serviço que eu acho que tem algumas dificuldades estive em Porto Alegre tratando desse assunto com o secretário estadual de saúde e tive a oportunidade de conversar com o coordenador estadual do SAMU muito bem qual a dificuldade senhores vereadores que nós estamos encontrando com relação a esse serviço que é bom que é necessário serviço no atendimento na forma com que as pessoas estão as dificuldades com que as pessoas estão tendo para se comunicar para fazer com que essa ambulância faça o deslocamento nós já falamos aqui mas vamos repetir como é que é feito o serviço hoje a pessoa necessita liga para Porto Alegre vai para uma atendente essa atendente faz a primeira triagem passa para uma médica que é a responsável a médica faz essa segunda triagem e só assim no seu entendimento ela autoriza a ambulância aqui em Erechim a se deslocar para fazer o atendimento então é este processo que está equivocado é esta forma que está equivocado quando eu estive em Porto Alegre vereadora Vânia e a vereadora Vânia foi uma das primeiras a solicitar esse serviço aqui para o nosso município quando eu estive em Porto Alegre o secretário e o coordenador me passaram uma resolução e nessa resolução ela dizia e ela diz ou melhor diz no seu artigo segundo que a gestão municipal poderá através de uma coordenação técnica solicitar a saída da SB da unidade básica sendo que todos os deslocamentos deverão ser notificados a central de regulamentação o que quer dizer isso? eles estão dando autonomia para o município fazer o deslocamento da SAMU sem a autorização do município contanto que o município depois preste conta aonde foi deslocada essa ambulância até aí tudo bem mas de que forma a comunidade vai se comunicar? qual é o telefone que as pessoas vão se comunicar diretamente com a Secretaria da Saúde? não existe hoje o número divulgado é o número 192 é 192 192 e esse número vai dar em Porto Alegre então para que isso funcione de fato tem que ter uma comunicação mais eficiente nós temos que fazer com que o Estado isso não é problema só de Erechim nós tivemos aqui um acidente sério nesse fim de semana que eu não quero só para me concluir senhor presidente que a gente não quer entrar nos maiores detalhes mas aconteceu tivemos um problema de atendimento com relação a SAMU se a SAMU estava fazendo outro atendimento nós tínhamos um serviço comparativo com os bombeiros com o corpo de bombeiros que era um serviço eficiente com pessoas capacitadas também mas por que que era mais ágil? porque as pessoas ligavam para o 193 e eram atendidas aqui em Erechim e o deslocamento era mais rápido o problema está só numa questão na questão do atendimento nós não podemos mais ficar falando com Porto Alegre se a ocorrência é aqui em Erechim é isso que o Estado tem que ter um entendimento tem que mudar o sistema de comunicação tenho certeza que no momento que nós passarmos a fazer a comunicação direta com a Secretaria de Saúde o atendimento vai ser mais rápido vai ser mais ágil e talvez nós vamos aí salvar vidas é esta questão que eu quero abordar por isso que é necessária essa audiência pública vereador Mantovani vereador Basso para que a gente consiga aqui trazer a Secretaria da Saúde que a gente consiga aqui trazer o corpo de bombeiros que a gente consiga aqui trazer prioritariamente o coordenador deste programa a nível estadual para que a gente possa fazer esse pedido para ele com justificativa com dados e que eles repensem esse sistema de comunicação porque aí as pessoas veja bem as pessoas estão com o entendimento equivocado a pessoa não é obrigada de saber que é o Estado que está liberando a ambulância daqui um pouquinho o problema está com o prefeito prefeito botou a ambulância e a ambulância não vai e não é culpa do prefeito mas as pessoas não sabem disso as pessoas não sabem disso que a Secretaria de Saúde só pode liberar mediante autorização ou através desta resolução que está dando autonomia para a Secretaria da Saúde mas qual o número do telefone nós vamos ligar para um 321 ou para um 520 que vai dar lá se não tem uma divulgação desse número então isso nós temos que buscar a solução vereador Marcelo eu lhe agradeço pelo tempo excedente gostaria da aprovação de todos os meus colegas vereadores com relação a esse requerimento para que a gente possa aqui fazer uma discussão séria, competente e que dê resultado que o SAMU possa vir para fazer exatamente o que era previsto para ele fazer salvar vidas atender as pessoas o serviço é bom pessoal o serviço do SAMU a ideia do SAMU é excelente falta nós adequarmos a questão da comunicação sem ela o serviço vai ser inócuo e não vai ter o resultado que a comunidade espera então era isso senhor presidente que eu gostaria nesse momento e peço a aprovação de todos os vereadores para que a gente escuta coletivamente esse assunto muito obrigado obrigado vereador último inscrito vereador Lucas Farina senhor presidente senhores vereadores comunidade que ainda nos acompanha vários pedidos hoje requerimentos pedidos de providência primeiro dizer que sou favorável a todos os pedidos acho que estamos aqui sempre fomos muito parceiro de todos os pedidos de todos os vereadores até porque sabemos que é uma solicitação da comunidade primeiro dizer que aqui na questão levantada pelo vereador César Caldarte na questão dos ônibus intermunicipais que possam utilizar o aclementina roça então é importante dizer que também está sendo está incluso no estudo de viabilidade enfim do trânsito do nosso município na contratação da empresa de Curitiba que está fazendo esse estudo também esta possibilidade ou se não esta ou algumas outras formas de poder estar retirando então o fluxo de ônibus então nessa região principalmente na entrada da avenida 7 de setembro e que esse estudo deverá estar sendo apresentado nos próximos dias ao nosso município ou ao governo municipal então esperamos que eles possam apresentar uma alternativa relacionada a essa questão principalmente dos ônibus intermunicipais para que eles não precisem entrar na avenida 7 de setembro para se deslocar para fora do município na questão do Castelinho o vereador Carlinhos Magrão já manifestou a resposta do pedido de informações mas é importante salientar aqui que realmente foi feita essa licitação que contratou o projeto de execução de reforma do Castelinho mas é importante a comunidade saber da complexidade que tem a reforma do Castelinho da própria prefeitura já foi encaminhado também para a questão da prefeitura a reforma e as empresas não se mostram interessadas em participar até pelo complexo que é a reforma da prefeitura e também do Castelinho graças a Deus o Castelinho saiu a licitação e a empresa deve estar apresentando nos próximos dias o projeto então para daí sim fazer uma licitação e contratar uma empresa para fazer a reforma do Castelinho então que bom que a gente conseguiu uma empresa nesse momento para fazer o projeto no mais a questão dos demais pedidos de providência requerimentos a gente é totalmente favorável ainda na questão vereador Carlinhos na questão da revitalização dos canteiros centrais da avenida Maurício Cardoso dizer para você que a empresa contratada agora pelo município para fazer a limpeza da nossa cidade que inclusive tem que fazer referência aqui tem feito um belo trabalho então já iniciou um trabalho de revitalização na avenida 7 de setembro está próximo aqui da praça então da prefeitura e deve dar sequência então a rumos ao final da avenida Maurício Cardoso então fazendo uma revitalização então melhorias na questão dos canteiros da avenida Maurício Cardoso inclusive já foi feito a iluminação então lá em cima acima do do viaduto Rubemberta então que era uma solicitação da comunidade e agora segue então a questão de revitalização a questão dos bancos a gente vai dialogar com o secretário do meio ambiente o número grande de hoje de pedidos de bancos mas eu acho que é importante é uma solicitação e então vamos dialogar com o secretário do meio ambiente sobre isso na questão do requerimento do vereador Hernani Mello somos totalmente favoráveis ao seu pedido somos parceiros vereador Hernani e a gente não vou me manifestar agora depois no expediente político devo me manifestar também sobre isto mas na questão de apoio acho que esse debate tem que ser feito mas também esclarecer algumas coisas que aconteceram no dia de ontem até para a comunidade para que a comunidade fique sabendo do que aconteceu no dia de ontem mas somos favoráveis a todos os pedidos de providências requerimentos inclusive o seu para que a gente possa discutir este problema que é o problema da ligação que tem que ser feita para Porto Alegre que o município pudesse ter esta autonomia de poder fazer a liberação então do atendimento através do sistema do SAMU então presidente é somente isso que a gente tinha para nos manifestar nesse momento dizer que somos favoráveis estaremos aí dialogando com todos os vereadores sobre a questão dos pedidos da noite de hoje obrigado vereador justificativa de voto em votação vereadores que concordam com os pedidos de providências do número 223 ao 232 barra 2011 e do 234 ao 237 barra 2011 e com os requerimentos do número 92 ao número 94 permaneça como estão quem discorde se manifeste aprovado pela totalidade dos senhores vereadores a indicação será encaminhada ao destinatário conforme previsão regimental fim da ordem do dia passamos ao expediente político conforme as inscrições junto a secretaria primeiro inscrito vereador Mantovani segundo vereador Hernani terceiro vereador César quarto vereador Carlinhos quinto vereador Lucas e sexto vereador Basso com a palavra vereador José Rodolfo Mantovani senhor presidente senhores vereadores meios de comunicação cidadãos vereador que acompanham no plenário essa reunião ordinária telespectadores da TV Câmara enfim todos que nos prestigiam eu venho a essa tribuna senhor presidente para fazer uma manifestação na verdade fazer a leitura de um manifesto que farei publicar e encaminharei aos meios de comunicação enfim aos interessados sobre o infeliz episódio que tivemos acontecido nessa casa legislativa na sessão ordinária do dia 21 segunda-feira passada aonde envolveu não só esse vereador mas eu diria que envolveu a casa legislativa como um todo por isso me permito a leitura de um pequeno texto que é a minha posição oficial a posição definitiva oficial deste vereador a respeito desta situação constrangedora que como disse não ataca apenas o parlamentar em si mas toda o parlamento toda a casa legislativa venho portanto a essa tribuna senhor presidente para agradecer as inúmeras manifestações de solidariedade oriundas da comunidade de Erechim e região desta casa legislativa dos vereadores que se manifestaram favoráveis e solidários para com seu colega bem como do partido progressista dos meios de comunicação de nossa cidade rádios e jornais que de forma fidedigna narraram os fatos acontecidos e a veracidade dos fatos acontecidos aqui nessa casa legislativa em decorrência dos lamentáveis fatos ocorridos na sessão ordinária do dia 21 de novembro de 2011 onde fomos ameaçados e coagidos na presença de testemunhas numa tentativa clara e absoluta de nos silenciar todos com que conversei e se manifestaram e posso lhes dizer com absoluta tranquilidade foram dezenas centenas talvez de pessoas que se solidarizaram com isso autoridades professores colegas o povo de uma forma geral nas ruas nos mercados nos cafés questionando e se solidarizando com esse vereador e com esta casa legislativa senhor presidente todos sem distinção solidarizavam-se com esse vereador e diziam que não compactuavam com atos ilegais e que ferem a democracia venho a público senhores reafirmar meu compromisso com a comunidade de Erechim continuarei fazendo a política do bem do justo e do correto administrativamente quero dizer que ingressei na vida pública pois acredito que boas ações vereador José da Cruz podem mudar a vida e o destino de uma comunidade sou vereador de oposição ao atual governo todavia exerço a minha tarefa com coerência equilíbrio e responsabilidade apoiando as boas iniciativas e quando necessário apontando-se em equívocos acredito que uma das principais responsabilidades do vereador é fiscalizar os atos do poder executivo e por que não dizer também do próprio legislativo e é nesse sentido que tenho trabalhado realizo um trabalho sério baseado na ética na verdade e na defesa dos interesses da comunidade faço a política do olho no olho honesta e que valoriza a liberdade de expressão jamais utilizei essa tribuna para me manifestar para apontar qualquer que fosse a situação que não tivesse condições de sustentar as minhas manifestações e a história mostra isso o passado mostra isso de forma muito clara nunca tive dúvidas que o direito de falar e ser ouvido são princípios elementares de uma democracia civilizada contra fatos senhores não há argumentos não vou silenciar ninguém me impedirá de exercer o meu mandato acredito e respeito a lei princípio básico de um estado democrático de direito a quem quero dizer a todos os senhores entreguei a responsabilidade de ouvir as partes e tomar as decisões jurídicas que a situação requer aguardo com serenidade a decisão da justiça e dessa forma senhor presidente quero sem me repetir e dizer que não tardiamente mas prudentemente esperei até hoje para fazer a minha manifestação a respeito dos fatos porque como de praxe e de hábito procuro pensar nas atitudes que tomo analisar as consequências das atitudes que tomo e sempre foi assim por parte desse vereador em todas as minhas iniciativas aqui nessa tribuna mesmo aquelas mais difíceis aquelas mais pesadas aquelas mais embativas esse vereador como disse sempre de forma muito prudente avaliou as consequências do seu ato pesou as consequências foi olhar a veracidade dos fatos que estavam envolvidos nos meus apontamentos feitos aqui nessa tribuna e como disse sempre os fiz pautado na absoluta certeza de que o que estava esse vereador fazendo representava a verdade absoluta dos fatos que como disse a história o retrospecto tem se mostrado tem sido meu avalista nisso porque sempre que nos manifestamos temos demonstrado isso com clareza de posição mostrando acima de tudo a verdade absoluta dos fatos sem jamais usar da tribuna para fazer apontamentos fazer denúncias ou fazer qualquer tipo de manifestação que prejudicasse determinada pessoa determinados grupos enfim sem que isso pudesse ser devidamente comprovado nas esferas em que fosse questionado assim continuarei fazendo até o dia 31 de dezembro do ano que vem sempre que for necessário me manifestarei daqui desta tribuna pautado nesta responsabilidade que é inerente e absolutamente necessária a um homem público de bem pode senhores as minhas manifestações ou a forma como que faço as minhas manifestações desagradar pode eventualmente o estilo de fazer as minhas investigações a forma de anunciar o resultado das minhas investigações até desagradar mas de forma alguma alguém poderá me acusar de fazê-las de forma irresponsável o vereador José da Cruz porque se assim fosse certamente eu já teria sido responsabilizado judicialmente muitas vezes mas nunca o fui porque como disse pauta o meu trabalho pela seriedade pela responsabilidade das minhas manifestações por isso é absolutamente necessário que manifeste a minha indignação por um momento de apreensão vividos não só a mim mas a esta casa como um todo aos funcionários desta casa legislativa e até mesmo aos senhores vereadores a minha família os meus assessores que tiveram a sua vida alterada de forma significativa durante muitos dias e ainda tem a vida alterada de forma significativa por conta de manifestações irresponsáveis e que de forma alguma ajudam a construir absolutamente nada fico grato senhor presidente e a sua seu posicionamento que representa certamente o posicionamento da casa me senti prestigiado me senti assegurado na manifestação dessa casa que repudiou esses atos como disse violentos atos que devem ser repudiados e devem ser execrados da vida pública de quem quer fazer política fazer a boa política fazer a política produtiva muito obrigado a todos mais uma vez que se solidarizaram com esse vereador e podem ter certeza que da nossa parte não faltará empenho para bem representar esta casa legislativa obrigado senhor presidente obrigado vereador com a palavra vereador Hernani Mello vereador Marcelo de Moliner nobre presidente senhores vereadores volto a esta tribuna para também ocupar este espaço que é dedicado a cada um dos vereadores para falar dos mais diversos assuntos mas antes disso quero cumprimentar meu particular amigo Tito Butzak grande amigo de longa data no qual eu quero saudar aqui neste momento como as demais pessoas que que acompanham esta sessão também aqui na Casa do Povo senhor presidente eu trago a esta tribuna um assunto que certamente me chamou a atenção e eu queria e gostaria de dividir com os senhores vereadores e também com a nossa comunidade que nos acompanha pelo canal 16 participei há dias atrás juntamente com o vereador Carlinhos Magrão com o vereador César Caldarte vereador José da Cruz os que eu lembro que estavam presentes também no seminário do desenvolvimento que aconteceu lá no Parque da CIE promovido pela AMAL pela Agência do Desenvolvimento pelo Credenor e pela CIE um momento muito importante uma ideia brilhante de fazer com que nós possamos unir a nossa região em prol dos benefícios que aqui deixam de vir trazendo todos os deputados ou seja os 10 mais votados deputados estaduais e os 10 mais votados deputados federais para que aqui pudesse fazer uma grande reunião tornar a cidade de Erechim um palco de debate para o desenvolvimento da região do Alto Uruguai mas senhores vereadores e comunidade que nos acompanham acho que algo saiu equivocado naquela reunião embora temos que dar o mérito para as entidades que procuraram desenvolver esse debate primeiro a questão de reunir uma comunidade toda e no meu ponto de vista não atingimos o objetivo que deveríamos ter atingido porque lá naquele momento eu esperava vereador César Caldarte Carlinhos que estavam lá que nós pudéssemos debater o futuro da nossa região e o que nós poderíamos trazer algo macro algo que envolvesse a coletividade toda e o que nós vimos lá naquele debate foi a prestação de conta dos nossos deputados do que cada um fez não que isso não seja importante são nossos representantes e é de grande importância o que cada um traz para a nossa região mas no meu entendimento não era esse o caminho que nós deveríamos seguir o caminho que deveríamos ter seguido era tirar uma pauta de reivindicações que envolvesse a comunidade como um todo do Alto Uruguai Gaúcho no que diz respeito como exemplo a questão das nossas estradas a questão da energia elétrica a questão da comunicação que move uma região que impulsiona uma região para o desenvolvimento e aí sim dizer o que cada um poderia contribuir dentro desse segmento a questão da ambulância de uma emenda parlamentar a questão de uma viatura para a brigada mas lógico que é importante mas não era o tema central de um debate para nós reunir toda a região reunir os prefeitos reunir os vereadores reunir as autoridades empresariais reunir um público seleto que pode pensar a nossa região para o futuro nós tínhamos que ter avançado um pouco mais não é aqui uma crítica por crítica e não me entendam mal quando eu falo isso eu quero é contribuir acho que a ideia brilhante temos que cumprimentar de público que fique registrado nos anais dessa casa a importância que teve a MAU a importância que teve a Agência de Desenvolvimento o Credenor a CIE que eram as entidades que estavam organizando acredito que demos o primeiro passo mas temos que caminhar muito mais nesse quesito na questão da construção de políticas públicas que desenvolvam a nossa região todos nós sabemos das dificuldades que nós temos aqui na nossa região a iniciar meu caro Vezoloski pela posição geográfica que Erechim se encontra nós estamos no norte do Rio Grande do Sul quase divisa com Santa Catarina temos na nossa frente uma cidade como Passo Fundo que absorve muito do que poderia chegar até nós muitas das coisas chegam até Passo Fundo e não vem pra cá até porque Passo Fundo tem uma representatividade melhor e Passo Fundo está numa posição geográfica melhor que dali sai para todos os lados da metade norte do estado do Rio Grande do Sul ou seja região de Palmeiras das Missões região de Marau Casca região de Erechim região de Soledade tudo centraliza em Passo Fundo então nossa posição não é das melhores a representação que Passo Fundo tem é muito maior do que a nossa e aí cria-se uma série de reflexões para que a gente possa e dos deputados que aqui estavam muitos deles representam a região do Alto Uruguai em partes porque a sua maior atuação e a sua representatividade maior é da região de Passo Fundo inclusive do meu partido inclusive do meu partido como todos os outros mas o que eu quero discutir aqui não é questão partidária importante que um deputado de Passo Fundo que um deputado de outra região venha ajudar nós aqui importante mas mais importante é os nossos representantes nós temos que começar a levantar esse debate essa questão para as próximas eleições não as municipais que também são de fundamental importância mas as eleições se nós não tivermos aqui um deputado federal nosso da nossa região deixar de fazer política com dinheiro público como muitos fazem e nós também temos que puxar a culpa para nós porque nós somos partidários e às vezes obrigamos a votar num deputado que é de Porto Alegre e que vem com uma emenda parlamentar de 50 mil para o município de Três Arroio como exemplo e acaba comprometendo uma cidade toda com relação se nós fizermos uma relação do valor que um deputado estadual tem de emenda parlamentar e aí nós ficamos dizendo que não existe financiamento público de campanha mas aonde que não existe como é que os deputados federais fazem campanha e não sou não estou dizendo que eles estão errados o sistema permite isso e se eu fosse deputado federal também fazia o sistema vai me permitir o que eu quero discutir é que se o sistema permite nós temos que ter os nossos daqui mas volto ao assunto da reunião que foi pauta desse seminário então senhores vereadores eu acho esse tema de fundamental importância como diz o novo vereador José da Cruz porque nós temos que tratar das nossas questões regionais um exemplo que eu falava de passo fundo hoje o comando regional da brigada militar é em passo fundo os recursos destinados para de segurança antes de chegar em Erechim param em passo fundo por quê? porque passo fundo absorve nós temos questões regionais região nordeste e essa região aqui se não me engano é a região noroeste que pertence São Valentim Herbal Grande nós temos ficamos por muito tempo ilhado na nossa cidade eu tenho dito isso e repetido há muito tempo as pessoas daquela região se deslocam a Chapecó as pessoas ou para passo fundo por aquele lado as pessoas daqui da região nordeste vão para Joaçaba Campos Novos pela ponta do Barracão ou vão a passo fundo por Tapejar e Saranduba por quê? porque tem condições asfálticas pavimentação logística e às vezes não vem para cá e nós deixamos de ganhar como Erechim como Cidade Polo e os 31 municípios que estão como conjunto da região da Mal da região dos municípios do Alto Uruguai então esse debate nós temos que fazer esses questionamentos nós temos que fazer essas questões são importantíssimas para o desenvolvimento da nossa região perdemos muito tempo mas há uma luz no fim do túnel esta reunião foi promissora esta reunião é importante no meu entender não atingiu o objetivo podemos avançar muito mais nela tratar realmente de assuntos macros os nossos deputados os nossos deputados federais estaduais os que são daqui e os que não são e que estão interessados em investir na nossa região tratar de temas maiores nós não podemos reunir os deputados estaduais os 10 deputados estaduais mais votados da nossa região os 10 deputados estaduais federais mais votados da nossa região para nós discutir a questão da viatura para a Brigada Militar que é importante mas isso é no contexto geral ele é pequeno perto do que nós temos que pensar nós temos que ter assuntos macros como eu já afilizei antes energia elétrica o que nós podemos fazer dentro da questão para desenvolver a nossa região questão de logística pavimentação asfáltica ligar com a região nordeste ligar com esta outra região questão de comunicação nós temos empenhado o restante os municípios estão fazendo essas questões menores os prefeitos fazem com muita dificuldade porque cada vez menos recurso e mais atribuição para o município mas os prefeitos fazem temos que fazer uma reunião desta tão importante que reuniu um público seleto de pessoas comprometidas com a nossa região para tratar de um assunto muito maior não fazer prestação de conta me desculpe mas fizeram foi feito uma prestação de conta do que cada deputado fez e eu fui lá para assistir uma prestação de conta eu queria algo muito maior muito maior parabenizo a CIE a MAU a Agência de Desenvolvimento o Credenor e que nós possamos fazer uma outra neste mesmo sentido mas aí sim dar um direcionamento mais adequado para esta reunião muito obrigado senhor presidente pelo tempo excedente que me concedeu e encerro a minha participação nesta sessão hoje boa noite a todos obrigado vereador Hernani com a palavra vereador César Augusto Caldardi senhor presidente senhores vereadores comunidade que ainda nos prestigia quero saudar meu amigo Altamir que primeira vez que de encontro aqui na Câmara Municipal uma satisfação venha mais seguido venha mais seguido participar conosco inclusive vou fazer uma elogio a nossa agência do Banrisul hoje que colocou as senhas e as cadeiras mas nós vamos chegar lá mas dos vários assuntos que nós temos que tratar neste pequeno expediente eu venho a tribuna senhor presidente para falar primeiramente na indicação número 32 2010 lá de junho do ano passado logicamente onde que sugerimos ao DENIT para que proceda um plantio de árvores mudas ao longo da BR 153 dentro dos limites do município de Erechim então tudo isso são questões de ações alguns fazem outros não fazem e vejam bem encaminhamos em 23 de junho época de plantio também época de inverno época de que a umidade está maior que é a época propícia para efetuar o plantio não foi feito em 2010 não foi feito em 2011 não vai ser feito em 2012 mas aí o meu amigo Mário Hoffman me manda um recorte de um jornal e diz o seguinte amigo César veja plagiaram a nossa ideia e realmente Frederico Westphalen Frederico Westphalen município promove a arborização então agora aqui vereador Lucas nós vamos fazer um desafio quer dizer não mais ao DENIT nós vamos fazer um desafio ao executivo municipal a exemplo do que fez Frederico Westphalen a administração de Frederico está desenvolvendo um projeto de arborização de ruas trevas e margens de rodovias tanto BR como federal como estadual então imaginem viajem os senhores e senhoras que estão aqui nos assistindo viajem comigo imaginem daqui a 5 6 10 anos nós transitarmos pela BR-153 ou pela RS-135 da Polícia Federal para lá com árvores IP dos dois lados da rodovia não é outra presença não é outra não é outro cartão postal de atrair investimentos e turistas também para a região claro que é além além do meio ambiente que vai agradecer então na semana que vem nós vamos sugerir para o prefeito municipal para que a gente possa e um detalhe aqui ó empresas e pessoas físicas que recebem determinadas multas e que pelo valor das multas tem que efetuar plantio de mudas que se faça um projeto dentro dessa linha como está fazendo Frederico Westphalen para que a gente possa fazer aqui no município de Erechim então na semana que vem estaremos protocolando este expediente para o prefeito municipal e tenho certeza que ele será sensível a nossa a nossa proposição outra coisa vereador Lucas vou aqui ó novamente nesse ano aqui nesse segundo semestre pela terceira vez requerimento 6132 2010 vai acontecer algum acidente grave vai acontecer algum acidente grave na rua Quintino Bocaiúva veículos de toda a ordem inclusive máquinas da prefeitura nós estamos solicitando através desse expediente algum redutor de velocidade vai acontecer qualquer problema naquela artéria é problemático então nós gostaríamos que fosse tomada as providências necessárias e se não for que se diga daqui um pouco não vai ser feito e os motivos que não vai ser feito e pronto também senhor presidente eu venho agradecer agora o Banrisul Altamira que atendeu a nossa solicitação já votamos aqui o vereador Marcelo fez projeto comigo não me lembro se é algum outro vereador vereador Hernani se não me falha a memória também da mesma forma as senhas e cadeiras eletrônicas a questão das câmeras de monitoramento e o tempo que cada cliente aguarda na fila quer dizer as cadeiras e senhas foram colocadas a semana passada isso é um grande avanço por isso que eu quero aqui parabenizar a direção a gerência do Banrisul e os funcionários os servidores enfim do Banrisul por ter tomado esta medida que se não me falha a memória era o último estabelecimento do bancário que faltava colocar as senhas de cadeiras eletrônicas agora está colocado né Ivaneta agora podemos ir no banco pegar a senha sentar ler o jornal e aguardar sua vez então Altamir leve aos colegas do Banrisul e vamos agora a questão das câmeras internas de monitoramento que eu acho que é importante até para a segurança dos servidores dos funcionários do Banrisul eu acho que é importante também viemos à tribuna para dizer que nos próximos dias ainda esse ano se possível estaremos protocolando uma indicação uma sugestão ao prefeito municipal para que nós criamos o IPTU verde aqui no município de Arexão o IPTU verde promove descontos para pessoas físicas e jurídicas que possuírem arborização no lote possuírem espaço áreas permeáveis com cobertura vegetal dentro da propriedade sistema de captação de água de chuva sistema de reduzo de água sistema de aquecimento hidráulico solar sistema de aquecimento eólico elétrico solar construções com material sustentável utilização de energia passiva sistema de utilização de energia eólica instalação de telhado verde em todos os telhados disponíveis do imóvel separação de resíduos sólidos beneficiando exclusivamente aos condôminos enfim vários itens que nós vamos propor ao executivo para que a gente possa aqui criar uma alternativa de favorecer ao meio ambiente através do IPTU verde para finalizar nesses quase três minutos eu venho à tribuna para dizer a nossa comunidade já é de conhecimento já os veículos de comunicação através da assessoria de imprensa da câmara já divulgaram o que vamos nos referir agora que é a respeito da liberação do crédito para elaboração do estudo de viabilidade técnica econômica e ambiental para a BR-153 esse é um avanço senhor presidente que nós da câmara municipal da iniciativa desta casa através de todos os vereadores conseguimos com que o DENIT encaminhasse esse crédito ao DENIT da superintendência do estado do Rio Grande do Sul para que contratasse a empresa que ganhou a licitação a STE serviços técnicos de engenharia para a elaboração desse estudo de viabilidade técnica econômica financeira e ambiental estivemos em Porto Alegre na semana passada senhor presidente estivemos em reunião no DENIT e ali nos foi garantido que esta semana a superintendência do DENIT em Porto Alegre vai se reunir com a direção do DAIR para que se possa saber quais são as ações que o DAIR tem para a região do Alto Uruguai através desses projetos de ações que o DAIR tem para a região o DENIT depois do estudo de viabilidade técnica virá a Erechim no máximo até o dia 12 de dezembro para uma reunião com o AMAL para reunião com o prefeito de Erechim e alguns municípios aqui da região principalmente aqueles que estão às margens da BR-153 para que a gente possa fazer ali e fazer com que a gente justifique e tenha os argumentos necessários para dizer da importância dessa rodovia então esses 262 mil estão liberados e já imediatamente essa empresa vai fazer esse estudo de viabilidade e com quem nós falamos os senhores vereadores estão aqui a comunidade que nos assiste a comunidade que está aqui sabe sabe tem conhecimento que é muito mais viável a pavimentação da BR-153 do que a duplicação da RS-135 vamos reiterar que não somos contra a duplicação da RS-135 não somos o importante também as duas o importante é nós iniciarmos a pavimentação da BR-153 argumentos não nos faltam já falamos aqui mas se nós conseguirmos fazer a pavimentação e a duplicação da BR-135 será um grande ganho para a região investimentos não faltarão agora o vereador Hernani falou aqui de passo fundo a duplicação da RS-135 sabem os senhores que é uma decisão estritamente política do deputado secretário de estado secretário dos transportes que é de passo fundo e quer a duplicação da RS-135 porque é uma rodovia estadual e ele quer investir as suas forças os seus votos dentro da 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 duplicação da RS-135 então para concluir nós temos que todos os dias todas as semanas virmos aqui e exigir dos nossos representantes a pavimentação da RS-153 e o que foi dito lá na FRINAP no Polo de Cultura no dia 18 que o nosso deputado do estado do Rio Grande do Sul presidente da Câmara Federal vai assumir a presidência da República no dia 2 até o dia 6 o Marco Maia será presidente da República nós vamos ele promessa promessa não sei se é promessa mas enfim disse ele um compromisso que fará com que a pavimentação da BR-153 seja incluído no PAC nesses dias que ele vai ser presidente da República então por isso é que nós defendemos que quanto maior a participação quanto maior representatividade que nós teremos que temos tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal quem ganha é a região então por isso que eu apoio a manifestação do vereador Hernani Mello que nós temos sim que todos os dias fazer com que a nossa representatividade aumenta para que a gente possa trazer um número maior de investimentos para Erichim e para toda a nossa região seria isso senhor presidente eu acho que a Câmara Municipal ganhou com com essa liberação desses recursos e nós temos que continuar a cada dia mais buscar esses investimentos para a nossa região muito obrigado obrigado vereador com a palavra o vereador Carlos Antônio Zanini senhor presidente senhores vereadores público que ainda nos acompanham nesta noite nesta casa volta a esta tribuna senhor presidente primeiro lugar para parabenizar aqui as palavras do vereador Hernani Mello estive sexta-feira juntamente a audiência no polo de cultura ao qual estávamos com o vereador César vereador Zé vereador Hernani endosso aqui todas as palavras que o vereador Hernani falou realmente discurso político parecíamos que estávamos na época das eleições tanto que está aqui o vereador César levantei da audiência pública e falei para o vereador estou indo embora foram convidados 15 deputados federais vereador Marcelo e 10 deputados estaduais 25 deputados convidados para uma audiência pública junto ao polo 6 fizeram parte da reunião sexta-feira de 25 deputados somente 6 compareceram acho eu vejo para a comunidade do nosso município a um descarte é uma falta de consideração enorme não é parabenizar não é dar incentivo ao interior tinha em torno de 300 a 400 pessoas que vieram de toda a região da Amau 6 deputados o tema da audiência pública transporte segurança energia elétrica nada praticamente disso aí foi debatido sexta-feira nada nada mesmo tivemos há 10 dias atrás uma outra audiência pública junto ao IFET debatendo a segurança pública com o secretário Michel até a qual quero parabenizar que o major Ricardo Hoffman fez uma explanação da situação da brigada militar hoje falta de efetivo falta de comunicação falta de veículo a defesa civil explanou também as suas dificuldades a polícia civil colocou as suas dificuldades e no final da audiência pública esperança praticamente zero estávamos também o vereador César estava presente não vimos posição nenhuma lá se manifestou o vereador Tortelli o deputado Tortelli estava presente o deputado Sossela também mas assim nada de concluir nada de finalizado nada de concreto somente discurso político esteve presente e saiu logo depois ele esteve e saiu então assim eu tenho visto algumas coisas a própria escola em lá eu estive fazendo uma visita esses dias três meses que deu um vendaval no nosso município de Erixim e está lá a escola coberta com lona preta o vereador Marcelo pessoal não tem capacidade de reformar um telhado de uma escola estadual mil e duzentos alunos com setenta professores e o estado não tem capacidade de reformar um telhado já liguei para a 15ª coordenadoria nada é feito audiência pública foi feita duas audiências públicas inclusive uma pela bela iniciativa do vereador Lucas Farina nessa casa também não temos resultado nenhum fiz uma visita há uns dois meses atrás junto a nossa subestação está a qualquer momento para acontecer um breakout da nossa energia elétrica o vereador Lucas deve ter feito uma visita junto a subestação é hora que der um plane para a área industrial para o comércio para a produção do município os parlamentares que fazem parte que representam o município os deputados não estão dando conta não estão olhando com bons olhos a tudo isso que está para acontecer então venham nessa tribuna me certificar e dar o apoio total ao vereador Hernani pelo que aconteceu sexta-feira parabenizar a iniciativa da CIE da agência uma velha iniciativa do vereador do Adelino Coletti que é o diretor hoje da agência mas a esperança dos deputados é zero e gostaria já de aproveitar aqui o vereador Lucas também pelo terceiro requerimento a qual esse vereador faz solicitando uma melhoria junto a rua Antônio Gauer reivindicação Tamanini Recanto dos Tauras JS Parceria Automóvel Clube e Parque dos Viajantes esses são os órgãos que estão reivindicando uma melhoria junto a rua Antônio Gauer a qual dá acesso a todas essas entidades Antônio Gauer viaduto que leva a todos esses setores tanto aqui tem um abaixo assinado os moradores fizeram abaixo assinado do vereador Lucas então gostaria que levasse ao prefeito Paulo Polis que olhasse para essas entidades a qual nos fins de semana e quando tem eventos agora abre a temporada de verão junto ao Parque dos Viajantes e muita gente está deixando de se associar e ir até esses locais até pelo acesso intransitável que ali se encontra então gostaria de deixar aqui minha manifestação em nome dessas entidades aí tem um abaixo assinado aqui em nome deles e que o senhor pudesse levar ao prefeito que pudesse olhar com bons olhos para toda essa comunidade seria isso senhor presidente muito obrigado obrigado vereador muito boas suas explanações fui coordenador de obras do estado e sei a situação que está e das nossas escolas estaduais vereador Lucas Roberto Farina último inscrito excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores que ainda nos acompanham agora de uma forma mais tranquila cumprimentar cumprimentar o Tito Altamir o pessoal do Bande Sul cumprimentar o nosso amigo Zé do Gás obrigado pela presença Vezoloski comunidade que nos acompanha também que nos acompanha através do site através da TV Câmara primeiro primeiro me manifestar aqui em função ao acontecimento no dia de ontem que já foi retratado aqui por outros vereadores principalmente o vereador Hernani de uma preocupação também colocada por ele relacionada ao atendimento do SAMU primeiro dizer que a gente concorda com a audiência pública sabe da preocupação principalmente com o problema de ligação de atendimento que tem que ligar para Porto Alegre mas eu preciso fazer aqui uma referência ao trabalho que o SAMU tem desenvolvido a importância que tem o SAMU no nosso município a importância que tem os funcionários do SAMU belo trabalho que tem desenvolvido pena é uma pena que a gente tem esse problema de programação de liberação então de atendimento mas primeiro dizer que o SAMU no mês de outubro de 1º a 31 de outubro realizou 131 atendimentos nas mais variadas áreas quedas em geral acidentes automobilísticos causas neurológicas cardiovasculares cardiovasculares enfim aqui respiratórias psiquiátricas gastrointestinais operatórios vários atendimentos 131 atendimentos então no mês de outubro mais especificamente ao caso de ontem a gente fala com muita tristeza se coloca no lugar da família da moça que acabou a falecer no acidente primeiro chama a atenção das pessoas que infelizmente se utilizam do álcool e depois dirigem acho que tem que tomar um certo cuidado a gente sabe que acontece ninguém está livre mas tomar um certo cuidado com isso mas fazer uma defesa aqui do SAMU no dia de ontem infelizmente no dia de ontem um acaso uma fatalidade em que no momento em que o SAMU foi chamado estava realizando um outro atendimento eu tenho a planilha de atendimento aqui então o SAMU foi chamado às 14 horas e 44 minutos para fazer um atendimento no bairro Progresso na rua Santo Agostinho vou preservar o nome da pessoa que foi atendida mas tem o nome da pessoa também aqui e o primeiro chamado do acidente chegou ao SAMU de Porto Alegre às 14 horas e 59 minutos momento em que a ambulância do SAMU fazia atendimento então no bairro Progresso ao chegar no hospital Santa Terezinha às 15 horas e 17 minutos da tarde então foi ordenado através de uma ligação de Porto Alegre quando liberou o paciente do bairro Progresso lá no hospital então foi ordenado que pudesse atender o acidente 15 horas e 18 minutos então aqui na planilha que infelizmente em 4 minutos mesmo em 4 minutos estando lá não deu tempo de socorrer a moça que veio a falecer no acidente algumas pessoas podem nos perguntar mas e os bombeiros infelizmente mais uma vez tem que se dizer os bombeiros ao serem chamados estavam também fazendo um atendimento no interior praticamente no interior do nosso município e também não chegaram a tempo para fazer o atendimento então temos que fazer esse reconhecimento aqui a público às vezes as informações chegam à comunidade de uma forma distorcida mas também temos que reconhecer sim que esta forma de atendimento do SAMU ela não é a mais correta e por isso somos parceiros do vereador Hernani Mello que fez a solicitação da audiência pública para que a gente possa discutir e dar autonomia para o município poder fazer esse atendimento e mais então foram seis atendimentos do SAMU ontem e 16 atendimentos da ambulância municipal 16 atendimentos da ambulância municipal e não tem informações de quantos foram os atendimentos do corpo de bombeiros no dia de ontem então também colocada a nossa preocupação então muitos acidentes muitos problemas e as dificuldades muitas vezes de conseguir atender muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo então mas também a gente quer se solidarizar com a família da moça que veio a falecer porque a gente sabe imagina quem sabe a dor que a família está passando em função de um acidente que aconteceu no dia de ontem mas eu precisava fazer essa referência e fazer a defesa então mesmo com esse problema do belo trabalho exercido pela equipe pelos funcionários que fazem parte do atendimento do SAMU aproveitando o meu tempo ainda e agora talvez com uma notícia com agenda positiva vereador César estivemos também em Porto Alegre na semana passada nos encontramos na Assembleia Legislativa e tivemos a oportunidade já estávamos fazendo uma agenda relacionada mais à questão ligada à primeira feira da agricultura familiar e também à décima primeira festa de Baco mas tivemos a oportunidade de acompanhar e aqui fazendo uma referência então aqui foi feito vários pronunciamentos referentes à questão da participação dos deputados do governo aqui na nossa região e nós tivemos a oportunidade mais uma vez de participar juntamente com o deputado Tortelli e com o prefeito municipal de uma reunião com o secretário Ciro Simone secretário estadual de saúde onde ele anunciou então depois de muita discussão e debate principalmente aprovação na Assembleia Legislativa de mais de 15 milhões praticamente 15 milhões a mais de recursos para nosso hospital nossa fundação hospitalar Santa Terezinha então 2 milhões 27 mil reais oriundos da sobra de caixa do final de ano então graças ao belo atendimento quero parabenizar aqui a administração do hospital ao poder público municipal pela bela administração que tem feito o hospital pelo belo atendimento graças a isso tudo principalmente de média complexidade o hospital Santa Terezinha foi o hospital que mais vai receber recursos oriundos da sobra de caixa no final desse ano 2 milhões e 27 mil reais então a projeção esperada pelo hospital era de em torno de 800 mil reais então aí um valor bem maior do que o esperado e ainda se falando do estado Rio Grande do Sul e a preocupação colocada aqui pelo nosso governador inclusive Tarso Gênero que vinha na época de campanha aqui e assumiu diversos compromissos o repasse do SUS o repasse do SUS que era de 27 milhões para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha a partir do ano que vem então será de quase 40 milhões de reais um acréscimo de quase 13 milhões de reais de repasse dos recursos do SUS para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha então com muita satisfação tivemos a oportunidade de participar dessa reunião com o secretário onde ele fez esse anúncio e nos próximos dias então nessa semana acredito ainda estará sendo assinado esse novo convênio de repasse do SUS para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha e ainda os 2 milhões de reais que serão repassados para usar no que for necessário pela Fundação Hospitalar Santa Terezinha então temos que cumprimentar e ficar felizes pela iniciativa do governo que inclusive na sua preocupação preocupada com todas as áreas mas dizer que foi aprovado o orçamento 2012 na semana passada com acréscimo então na área da saúde de 29% a mais 29% a mais na saúde então são 28% a mais e ainda 7% a mais na área de segurança a mais do que vinha sendo aplicado até esse momento então dizer da nossa satisfação e do nosso e do apoio dos nossos deputados aqui da região da Alto Uruguai principalmente o deputado Tortelli que tem dialogado e defendido muito a nossa região eu ainda anotei algumas coisas aqui levantadas pelo vereador Carlinhos na questão das escolas colocada a preocupação a gente também ligou para a 15ª Coordenadoria de Educação está sendo encaminhada uma licitação de reforma de várias escolas da região Alto Uruguai até por isso da preocupação e do aumento de recurso no orçamento ano de 2012 até porque sabemos que as nossas escolas vivem como outros setores da sociedade vivem uma situação muito complicada em função do descaso que viveram nos últimos anos então tem que fazer essa referência mas agora uma preocupação do Governo do Estado estar melhorando isso na questão das estradas Governo do Estado o Governador Tarso do Janeiro assumiu um compromisso antes da eleição e hoje já no primeiro ano inicia aqui na região na verdade um processo de melhoria de estruturação das nossas estradas que a gente sabe que não será de um dia para outro que acontece mas em vários locais já iniciou então o asfaltamento de estradas e eu acho que este é um compromisso que o Governador Tarso tinha assumido e que já deu já está sendo executado a partir do primeiro ano de mandato e nós também queremos dizer aqui que o Vereador Carlinhos Magrão colocou uma preocupação de uma rua da nossa cidade que a gente vai dialogar com o Secretário de Obras no dia de amanhã para ver se está já no cronograma ou a gente possa estar construindo uma alternativa de melhoria na questão da rua Antônio Gauer que foi levantado pelo Vereador Carlinhos Magrão ainda acompanhei a manifestação do Vereador Mantovani não prefiro aqui não colocar nenhum tipo de opinião mas dizer para ele que se ele tomou as atitudes eu acho que é correto ele faça o que ele achar necessário somente fazer uma referência que não me manifesta até porque não presenciei o fato até porque estava presente na sessão e estava aqui em respeito aos meus colegas acompanhando então a sessão e não estava em outro local no momento que diz que aconteceu tal fato então prefiro não me manifestar e com certeza a justiça estará tomando as devidas as devidas necessidades enfim a própria justiça vai estar realizando então nós queremos dizer aqui que quanto a questão ainda vereador presidente só para inserar a questão das manifestações aqui dos demais vereadores nós somos parceiros mais uma vez fazer referência na questão do vereador Hernani que somos apoiadores estaremos participando inclusive discutindo com os nossos deputados do nosso partido para que possam apoiar e estar aqui determinando junto com o município e com o estado que o município possa estar ordenando então o serviço de atendimento do nosso SAMU aqui no município senhor presidente obrigado pelo tempo a mais que nos foi concedido e desejar aqui uma boa semana aí a todas as pessoas nossos munícipes então do município do Erechim obrigado e boa noite a todos obrigado vereador encerrados as inscrições não tendo mais inscritos vereador Bastos cortou né nada mais havendo ser tratado invocando a proteção de Deus declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão plenária ordinária e convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão plenária ordinária em horário regimental tenham a todos uma boa noite tchau tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto